observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos da reforma da Previdência na Vida das Mulheres. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 5306-2018 no primeiro turno, do qual vai ser designada como relatora a deputada Leninha. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, deputada que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater os 13 anos de vigência da lei 11.340-2006, lei Maria da Penha. Outro requerimento da deputada Ana Paula, deputada que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater as ações de enfrentamento, a exploração sexual e ao tráfico de mulheres, crianças e crianças em Minas Gerais. Outro requerimento da deputada Ana Paula, deputada que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater, no mês de agosto do ano corrente, os 13 anos de vigência da lei Maria da Penha. É o mesmo. Em votação, os dois requerimentos da deputada Ana Paula, as deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado os requerimentos. Requerimento apresentado pelo deputado Mauro Tramonte, o deputado que este subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDESE, em Belo Horizonte, pedido de providência para que mantenha aberto e em funcionamento, e ainda amplie atendimento do Centro Risoleta Neves, de Atendimento à Mulher, de Minas Gerais, SENAR-MG. Haja visto os objetivos estratégicos do Plano Decenal de Políticas para as Mulheres, do Estado de Minas Gerais, que sinalizou a necessidade de expansão dos centros dessa natureza, haja visto o aumento do número de casos de violência doméstica contra a mulher. Em votação, requerimento. As deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a direção dos trabalhos para a vice-presidenta da comissão, deputada Andréia, para leitura de requerimento de minha autoria. Passo a palavra a Marília Campos para ler o requerimento de sua autoria. Deputada que se descreve, é que era a V. Exª nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDESE, pedido de providências para que promova ações de caráter educativo, informativo e de orientação com vistas à prevenção da violência doméstica e do feminicídio. Deputada Marília Campos. Em votação o requerimento, as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento de minha autoria, deputada que se descreve, é que a de V. Exª nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, de Defesa e dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário e à Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para apurar denúncia de ação truculenta e uso desproporcional da força de policiais militares durante o ato pacífico realizado por mulheres em solidariedade às mulheres vítimas do crime da Vale em Brumadinho e à vereadora Marielle Franco, na manhã do dia 14 de 3 de 2019, no município de Sarzedo, conforme relatado na quarta reunião ordinária desta comissão, realizada no dia 8 de 3 de 2019. Quero ainda que seja encaminhado o referido órgão às notas taquigráficas da quarta reunião ordinária desta comissão, que teve por finalidade debater e avaliar o evento Sempre Vivas, Mulheres em Luta contra a Violência, realizado no dia 8 de 3 de 2019, em Belo Horizonte, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher para Conhecimento. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada que subscreve é que era a V. Exª nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de Brumadinho, para debater os impactos da reforma trabalhista na vida das mulheres. Deputada, em vez de reforma trabalhista, reforma da Previdência, em Brumadinho. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Marília Campos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa as seguintes convidadas. A senhora Sandra Margarete Silvestrini de Souza, vice-presidente do Sindicato dos Servidores e Servidoras da Justiça, da primeira instância do Estado de Minas Gerais. A senhora Lucimar de Lourdes Gonçalves Martins, coordenadora-geral da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar de Minas Gerais. A senhora Maria Alves, desculpa. A senhora Maria de Lourdes de Souza Nascimento, vice-presidente da Associação Coletivo de Mulheres do Norte de Minas. A senhora Maria de Fátima Laje Guerra, economista e técnica do Diese, no Escritório Regional de Minas Gerais. A senhora Maria Alves, desculpa. Essa audiência, nós vamos discutir a reforma da Previdência com seus impactos na vida das mulheres. E o requerimento foi aprovado, ele é de autoria da deputada Leninha e de minha autoria. Eu indago a deputada Leninha se quer fazer as considerações iniciais. Bom dia à mesa, de modo especial à nossa deputada Marília Campos, grande lutadora e guerreira da nossa pauta e das mulheres aqui no Estado e pelo país. As pessoas que nos acompanham aqui nesta sala, nesta manhã, os que nos acompanham pela TV Assembleia. Bom, trazer esse tema para essa comissão e para esse momento que nós estamos vivendo, para mim foi muito importante. Propor, e essa comissão também, a gente, a Marília tinha apresentado um para discutir sobre o impacto na vida das mulheres, o impacto da reforma da Previdência, e eu havia apresentado também na vida das mulheres rurais. Por que eu falo isso? Convivi durante muitos anos, mais de 20 anos, com agricultoras familiares do norte de Minas, do Valde de Jequitonha. E aqui está representada pela companheira Lourdes, grande companheira também, que atua no coletivo de mulheres trabalhadoras rurais, que atua firmemente no movimento sindical. E, é lógico, conviver e estar com essas mulheres, a gente percebe que há uma diferença, de fato, no cotidiano. Falando de mulheres que acordam 4, 5 horas da manhã, de mulheres que vão dormir 10 da noite, sem nenhuma parada de descanso no horário de almoço. Falo de mulheres que cuidam da casa, dos filhos, que cuidam da horta, dos pequenos animais, e que, às vezes, ainda vai para a feira nos finais de semana para aumentar a renda de suas famílias. Então, não é possível que os que propõem a reforma, eles escondem essa realidade, que é diferente. É lógico que as mulheres da cidade também têm impactos na reforma, mas, de modo muito especial, as mulheres do campo. E, por isso, a gente traz alguns dados que nos deixam, de certa forma, assustados, com relação ao que está se propondo com essa reforma. A gente fala das jornadas duplas, triplas, das mulheres desse país afora. E, no caso das mulheres rurais, nós estamos falando que estão entre os grupos que mais sofrem, caso a reforma passe do jeito que eles estão. Se, no caso do trabalhador urbano, não houve equiperação de idades entre homens e mulheres, no caso da trabalhadora rural, trabalhador, homens e mulheres passaram a ser tratados formalmente como iguais. Uma contradição que não tem explicação nesse debate. A proposta da reforma ignora o fato de que as mulheres rurais começam a trabalhar ainda crianças e enfrentam jornada tripla, tendo que cuidar da roça, de onde vem sustento. A gente sabe que, mesmo com o debate do combate ao trabalho infantil, mas é uma cultura da agricultura familiar que as crianças comecem a ajudar no trabalho doméstico, no trabalho familiar, no trabalho de cuidar da horta, do quintal, do pomar. De acordo com o IBGE, 70% das mulheres que vivem no campo, elas começaram a trabalhar antes dos 14 anos, enquanto as mulheres que moram em área urbana, este número chega a 34%. Essas mais de 14 milhões de mulheres do campo que devem se aposentar mais tarde, são responsáveis hoje por 45% dos produtos colhidos na agricultura familiar, e isso são dados da ONU. A ONU confirma que a agricultura familiar coloca a mesa, coloca alimento na nossa mesa, e, basicamente, 45% desses alimentos são colhidos, produzidos e cuidados pelas mulheres. Pelas regras atuais, a mulher do campo se aposenta com 55 anos e o tempo de contribuição é de 15 anos. Pela nova proposta, ela é apresentada pelo governo, a idade mínima para a aposentadoria passaria dos 55 para 60 anos, e exigiria a contribuição mínima de 20 anos. Uma contribuição que significa R$ 600,00 por ano por pessoa. Uma família que tem cinco adultos em atividade laboral, ter que, no final do ano, tirar R$ 600,00 por pessoa para contribuir com a Previdência, significa que a economia feita, com certeza, não vai ser para pagar a aposentadoria das agricultoras. Com certeza, será para pagar a aposentadoria, a contribuição da aposentadoria para os homens. É importante a gente também ressaltar que as mulheres têm um trabalho penoso. Nos fins de semana, não descansam, executam trabalho, o desgaste físico é muito maior, o que torna, inclusive, a perspectiva de vida da mulher da agricultura menor do que a população urbana. Sobre os impactos econômicos, nós estamos falando que, se a Previdência fosse vista como ferramenta de distribuição de renda, a necessidade de cobrir o rombo com ajustes agressivos aos mais vulneráveis, cairia por terra. Existe um grande número de aposentadorias por invalidez envolvendo trabalhadoras rurais. Não adianta querer aumentar a idade mínima, aumentar a vida ativa, se não tivermos a garantia de que essas pessoas vão ter ocupações e ter boa saúde para chegar até os 60 anos. Essa conta, uma hora, vai cair. Dificultar o acesso à Previdência também pode impactar negativamente a economia das comunidades, porque reduz a renda local. Só para você ter uma ideia, dos 9,5 milhões de assegurados pela Previdência Rural no Brasil, um pouco mais de um milhão estão aqui no Estado de Minas Gerais. Quem lidera essa lista do ranqueamento de aposentadorias rurais é a Bahia, e o segundo é a Minas Gerais. Então, somente em fevereiro foi depositado na conta das famílias do Estado de Minas Gerais mais de 962 milhões de reais. Lógico que nós estamos falando, um estudo que, inclusive, a Contag fez, os municípios mais pobres do Estado do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, 90% dele, o benefício de Previdência que cai, dinamiza a economia, e é três, quatro, cinco vezes maior do que o fundo de participação. Só para você ter uma ideia, por exemplo, em Porteirinha, o município recebe 21 milhões de fundos de participação e os benefícios do INSE superam 90 milhões. Em Rio Pardo de Minas, também a mesma realidade. 80%, 90% desses municípios, se passam a reforma, a economia vai a zero, porque o fundo de participação dos municípios não sustenta as dinâmicas necessárias desses municípios. Nós estamos falando de uma reforma que impacta não diretamente a vida das pessoas, mas a dinâmica dos municípios mais pobres deste Estado. Nós também também vamos lembrar que essa conquista das mulheres rurais foi a partir de 88, então é uma conquista muito recente. Por isso, essa audiência é importante, porque, mesmo que aqui nesta casa a gente não vote a reforma, mas aqui nesta casa nós podemos ser a referência para um debate sério, um debate honesto, um debate da fraternidade e da caridade. Nós estamos dizendo de um momento onde as pessoas lutam para ter o que comer, onde as pessoas lutam para estarem em seus lugares. E é daqui, Marília, que a gente imagina que o nosso movimento em Minas Gerais ganhe força de pressionar nossas deputadas do Congresso, de pressionar nossos deputados, de fazer movimento de luta pelas ruas para que a reforma não acabe com isso que as pessoas conquistaram ao longo desses anos. Então, por isso que justifica essa audiência, por isso que nós estamos aqui, irmanadas com a luta das mulheres também da cidade, irmanadas com a luta das mulheres do campo, entendendo que nós, mulheres, podemos, de fato, com as mulheres dos Estados Unidos, da Europa, que vão para as ruas, fazem pressão, e nós sabemos da nossa força, da nossa capacidade e da nossa coragem de fazer os enfrentamentos necessários nesse período em que está em ameaça as conquistas realizadas por nós, pelas ruas deste país. Então, uma boa audiência para todos nós. Muito obrigada a todos e todas que vieram nesta manhã, e nós aqui também nesta casa, as convidadas. Esperamos que a gente saia com requerimentos, com posições de ampliação desse debate para outros setores, outros movimentos, para a gente engrossar as fileiras das lutas que devemos travar, e já estamos travando por esse país afora. Muito obrigada. Deputada Leninha, brilhante a sua consideração inicial, nos alertando com muita clareza, profundidade, o impacto que tem, em particular, sobre as mulheres do campo. Muito importante a gente estar discutindo, daqui a pouco nós vamos ouvir, não só as falas das deputadas, mas também do Diese, e quero aproveitar para convidar a doutora Isabela Monteiro Gomes, que é advogada, professora de Direito Administrativo e Previdenciário da PUC, que vai também fazer a exposição sobre os impactos da reforma. Eu queria... Obrigada, Isabela. Eu queria dar uma importante e vitoriosa notícia. Nós desenvolvemos, no ano passado, uma luta importante no combate à violência contra as mulheres. Estivemos no Tribunal de Justiça, estou vendo aqui a Hermelinda, que faz parte da rede de enfrentamento contra a violência, e naquela oportunidade nos reunimos com o presidente do tribunal para reivindicar que, em contagem, que a cidade que se destaca no maior número de feminicídios do nosso Estado, tivesse uma vara especializada para o julgamento de casos de violência das mulheres. Então, o presidente do tribunal, em várias oportunidades, naquela época se mostrou sensibilizado, não é, Hermelinda? Em várias oportunidades, estou vendo a Cecília ali também, que certamente ficará feliz com essa notícia, ele mostrou sensibilidade, fez vários compromissos de que a vara seria instaurada, não é? E ontem, no tribunal, votou, em reunião do tribunal, do pleno, que contagem vai ter uma vara especializada para o julgamento de casos contra a violência da mulher. Muito importante, não é, deputada Cecília? Na semana passada, foi feita uma visita nossa na delegacia de mulheres, que também precisa de muito apoio, que também precisa de investimento, porque é importante fazer o investimento no judiciário para que a impunidade não seja estímulo à prática de violência, mas é importante também investir nos equipamentos públicos e as delegacias também são fundamentais, porque é porta de entrada para o combate às violências. Então, nós fizemos semana passada. Como está previsto também, visita técnica em Ribeirão das Neves, na delegacia de mulheres, e tudo isso em um claro compromisso de reivindicar, de exigir investimento nesses equipamentos públicos para que as mulheres tenham direito à vida. Então, é claro que não é só isso a nossa luta, mas parte da nossa luta é lutar contra a impunidade. Então, investir nas delegacias, investir para que tenha um julgamento justo, para punir os responsáveis pelas violências, é fundamental nessa luta. Então, nessa comissão, ela tem tido muito esse papel de cobrar de todos os poderes compromisso com a luta das mulheres, compromisso com a nossa pauta e, particular, na luta contra as violências. Então, é importante a gente registrar essa importante vitória. Mas eu queria fazer uma consideração sobre essa questão da reforma da Previdência. Antes de entrar aqui nessa audiência, eu fui indagada pela jornalista se eu era contrária a qualquer reforma, se eu era contra a reforma. E eu acho que é importante a gente discutir, porque o governo federal, ele faz uma propaganda de que essa reforma é para enfrentar os privilégios, é uma reforma para beneficiar as pessoas. Então, eu respondi para a repórter que eu sou a favor de reformas, desde que elas beneficiem a população, que beneficiam os mais pobres, desde que as reformas melhorem a vida das pessoas, o que não é o caso dessa reforma e de tantas outras que estão acontecendo no país. Se a gente for pegar uma história, nós tivemos a emenda constitucional, 95, que foi aprovada, e ela fez o quê? Ela congela o gasto público durante 20 anos na saúde, na educação, na assistência social. Prejudica quem? Os mais ricos? Os privilegiados? Não, prejudica os mais pobres, que dependem das políticas públicas. Desampara a população brasileira. Nós tivemos a reforma trabalhista, que foi votada lá em Brasília, pelos deputados federais, pelas deputadas federais, pelo menos pela maioria, pelos senadores e senadoras, que jogou ou que jogam o mercado de trabalho na informalidade. Com isso, os trabalhadores têm a precarização do seu trabalho, têm a diminuição da sua renda, e aqui as nossas debatedoras vão poder falar um pouco sobre qual é o significado da carteira verde e amarela que está vindo aí, porque é o trabalhador do futuro que não terá direito a nada, ele não terá direito aos benefícios de convenção coletiva, ele não terá direito aos benefícios da previdência social, ele não terá direito aos direitos previstos pela CLT. Então, esse é o futuro do trabalhador que vai ingressar no mercado de trabalho. Então, a reforma trabalhista, ela significou precarização, diminuição do rendimento. Imaginem que, com a introdução do contrato intermitente de trabalho, um trabalhador ou uma trabalhadora pode receber menos de um salário mínimo por mês. Então, com isso, tem a diminuição do rendimento e agrava a situação da previdência social, porque a previdência social, ela vive de quê? Ela vive da contribuição patronal, ela vive da contribuição dos trabalhadores, e, se tem trabalhador na informalidade, nós temos a diminuição de contribuição para a previdência social. Então, agrava a situação da previdência social. Agora vem a reforma da previdência. Ela beneficia quem? Os mais ricos? Certamente. Ela não beneficia os mais pobres, porque a lógica da reforma da previdência é trabalhar muito mais. Então, se hoje as pessoas se aposentam com 15 anos de contribuição, não será mais com 15 anos de contribuição. Vamos aumentar o tempo de contribuição. Se as pessoas aposentam com 55 anos de idade, com 60 anos de idade, vamos aumentar a idade para essas pessoas se aposentarem. Então, vão trabalhar muito mais, com mais idade, com mais tempo de contribuição. Essa é a lógica. Fora isso, tem o regime de capitalização, que, em vez de ter pelo menos o benefício de pelo menos um salário mínimo, nós teremos situações, como as debatedoras vão poder colocar aqui, onde alguns benefícios vão ser menos do que um salário mínimo. Então, toda a lógica é para desamparar aqueles que precisam dos benefícios da previdência social, desamparar os idosos e idosas, desamparar as mulheres que dependem de auxílio maternidade, desamparar as pessoas que têm acidente de trabalho. Essa é a lógica da reforma trabalhista, da previdência social. Agora, os mais ricos estão completamente poupados. O Brasil continua pagando 379 bilhões, bilhões anuais de juros. Então, o sistema financeiro continua nadando de braçada no nosso país. Então, é muito importante a gente entender isso. E as pessoas também começam a falar assim, mas por que a gente está discutindo isso da Assembleia Legislativa? A Leninha resgatou isso muito bem. Hoje, a Previdência Social, ela tem 34,498 milhões de beneficiários. em Minas Gerais, o orçamento de Minas Gerais, o orçamento anual nosso, ele é de 27 bilhões. De benefícios pagos em Minas Gerais, 57 bilhões. Então, nós temos aí um subsídio de 30% a mais no orçamento de benefícios previdenciários que são pagos em Minas Gerais. Então, vejam bem, além de amparar, além de amparar as pessoas, a Previdência no nosso Estado, além de combater a pobreza, nós temos, como o Leninha bem disse aqui, esses benefícios ajudam a economia local. Mas, se a gente for discutir, por que a gente está discutindo essa questão na reforma da Previdência, se o impacto na vida das mulheres, é porque a maioria dos beneficiários são mulheres. Dos 34 milhões de beneficiários, 19,454 milhões são mulheres. Então, as mulheres sofrerão mais. No benefício de prestação continuada, nas pensões, grande parte ou a maioria são mulheres. Então, as mulheres serão as principais atingidas com esse desmonte que poderá ser aprovado, e nós vamos trabalhar para não ser aprovado, que é a reforma da Previdência. E, concluindo, então, a reforma está lá. Ontem, o Paulo Guedes esteve na Câmara dos Deputados discutindo a reforma da Previdência. O deputado federal Zeca Dirceu falou que ele... Tchutchuca? Como é que é? Tchutchuca. Ah, Tchutchuca. Mas deu um grande debate, e, obviamente, os deputados e deputadas que estão na posição contra esse desmonte estão trabalhando muito para discutir qual é o significado dessa reforma. Quem vai votar a reforma são os senadores, senadoras, deputados federais e deputados federais. Agora, nós que somos cidadãos e cidadãs em Minas Gerais, temos a bancada mineira, tanto no Senado Federal como na Câmara Federal. Senador Anastasia, qual é o seu voto? Senador Viana, qual é o seu voto? Qual que é o outro, senador? Rodrigo Pacheco. Qual é o seu voto? O povo elegeu. Então, aqueles deputados, deputados, que foram lá pedir o voto das mulheres, aqueles senadores e senadoras, que foram lá pedir o voto das mulheres, têm que agora mostrar para a população de Minas Gerais em quem, em quem, em que vai votar? Qual reforma vão votar? Porque o que nós estamos discutindo aqui é que ela impacta na vida de todos os trabalhadores, em particular das mulheres, não para melhorar, mas para piorar. Então, a nossa campanha é aqui. Eu estou com vários debates em câmaras de vereadores, nós soltamos, divulgamos materiais, tem aqui a cartilha que nosso mandato fez sobre a reforma da Previdência, ela está na internet, nós estamos distribuindo, nós também fizemos jornal, nós fizemos aí em torno de 40 mil jornais, estaremos nas praças, nas ruas, conversando com a população para divulgar o que essa reforma significa. Porque se tem uma coisa que a gente pode fazer hoje, é a gente lembrar, deputado André, em quem a gente votou, em quem nós votamos para deputado ou deputada federal, em quem nós votamos para senador, e começar a ligar para eles, olha, eu quero que meu voto valha a pena, e o voto só vai valer a pena se não votar nessa reforma da Previdência que desmonta, que desmonta, que desmonta os direitos da população, em particular os direitos das mulheres. Então, nós estamos fazendo essa audiência para esclarecer, para mobilizar, mas mais do que isso, para convocar os cidadãos e cidadãs de Minas Gerais para conversar com o seu deputado, para conversar com a sua deputada, que está lá em Brasília, com o seu senador, com a sua senadora, para pedir o voto, não a reforma da Previdência Social. Obrigada. Eu indago a deputada Andréia e a deputada Sheila, se querem fazer uso da palavra, antes das debatedoras. Deputada Andréia. Bom dia a todas. Mulherada aí que levantou cedo para acompanhar a audiência. Cumprimento a mesa aqui, na pessoa da presidenta, Marília Campos, aos especialistas, lutadoras que estão aqui também com a gente. Eu pretendo ser breve, que eu quero ouvir os especialistas, e principalmente quem veio para a audiência. É extremamente importante ouvir. Mas é impossível não trazer esse recorte racista que essa PEC vai ressaltar ainda mais no Brasil. Eu cresci ouvindo que o Estado acha que é muito caro manter idoso e criança. Era sempre aquilo que o Estado teria que combater, porque idoso e criança dá despesa. E a gente via isso na infância, inclusive, quando as mulheres eram submetidas à laqueadura forçada. Muitas vezes não era nem formada, porque era para interromper o nascimento de crianças, porque dava prejuízo para o Estado. E agora a gente está caminhando de novo nessa investida de redução de gastos, novamente recaindo sobre o corpo de mulheres, de idosos, quando a gente começa questionando até mesmo o processo da abolição. A gente estava dentro da senzala e o trabalho forçado era, inclusive, sustentado por vários argumentos, inclusive para que a gente tivesse alma, porque não tinha alma. Então, o trabalho forçado dava alma para as pessoas. Depois, a gente consegue avançar no ventre livre e consegue, pelo menos, liberar os filhos do processo de escravização. E aí vem um projeto que fala da redução da maioridade penal para a gente voltar de novo a ser escravo desde a criança. E aí vem a lei sexagenária, que libera a gente a partir de 60 anos para não ser escravo, sair de dentro da senzala. E aí vem essa PEC que, outra vez, reforça que a gente tem que trabalhar a vida inteira, trabalhar até morrer. Por que eu estou dizendo isso, gente? Essa lógica do trabalho como expiação, como corrigir o corpo, o trabalho corrige, o trabalho engrandece, a gente, de novo, está fugindo de um debate que é de acumulação de capital até pelo meio do tempo. Quem hoje está dentro do sistema prisional está tendo acumulação de capital porque o tempo da pessoa está sendo contado como forma de ganhar, de acumular por capital. Por que isso? Se a nossa juventude não gera hoje, trabalhando, estudando, porque, nesse momento, o ECA diz que 12, 16 anos você tem que estar trabalhando, e aí eles falam, a redução da maioridade penal para prender toda a nossa juventude é ganhar dinheiro em cima do tempo, do tempo ocioso que deveria estar sendo investido em educação. Então, reduz o investimento sobre a pessoa, encarcere e ganhe dinheiro em cima dessa pessoa privada de liberdade, consumindo o tempo dela como forma de gerar capital. Isso também a gente agora vê com a reforma trabalhista, que é isso também, tirar todo o direito trabalhista, se quiser trabalhar e sem direito, o próprio trabalhador pode negociar. Quem de nós aqui tem condições de negociar com o empregador? Quem de nós? É isso, se quiser trabalhar e sem direito. E nós, mulheres, que já, inclusive, no cotidiano, já somos assistentes sociais, já fazemos assistência social, porque é nós que vamos sustentar os deficientes físicos dentro de casa. Nenhum homem para trabalhar para cuidar do deficiente físico. Nenhum homem deixa de trabalhar para cuidar do idoso. É as mulheres que já fazem isso e ainda geram renda na informalidade. Por que é dizer que a reforma trabalhista é extremamente racista? Eu tenho hoje 40 anos, comecei a trabalhar os 12 como empregada doméstica. Empregada doméstica, na época, ainda era esse lugar da serviniência informal, que ainda boa parte das mulheres hoje, como sendo diarista, diarista, três dias em uma casa, é, sim, vínculo trabalhista, mas a gente passou a vida toda fazendo isso, como se fosse o animal de estimação, quase da família, só que não. E eu tive a carteira assinada com 16 anos. Hoje, com 40, já teria direito, inclusive, a pleitear para a citadoria. Já teve 29 anos de carteira assinada? Não tem idade. Começa cedo a trabalhar, e a maioria dos trabalhadores brasileiros, inclusive, tem deixado a escola. A nossa juventude não completa o ensino médio, porque elas começam a trabalhar aos 16 anos. Com a redução, não adianta ter carteira assinada, eles querem te empurrar para a informalidade, porque na informalidade tem isso, você recebe um pouco mais. Não adianta você começar a trabalhar na formalidade, com 16 anos, porque você não vai aposentar com tempo de contribuição, com menos de 20 anos. E aí tem que somar com a idade. Isso tudo empurra a gente para a informalidade, por isso que eu me coloco, inclusive, contra a reforma. Não acredito em reforma nenhuma. Nós precisamos avançar com políticas de seguridade social, políticas sociais. Nós precisamos de ampliar. Isso é insuficiente. Insuficiente só agora. Agora que a gente foi reconhecido em empregada doméstica como trabalhador formal. Então, não é insuficiente, a gente precisava de avançar. E aí, três pontos que eu acho importantes que a gente vai precisar amadurecer, entender, que é o argumento da reforma previdenciária, que é voltar à escravização, voltar para a senzala, isso não tem outro objetivo. Ela se embasa no combate a privilégio. Quem são os privilegiados nesse Estado Democrático de Direito, ruído, dessa democracia branca incompleta? São, sim, os políticos, inclusive, que estão lá agora escrevendo lei para a gente seguir, porque essa reforma previdenciária não vai passar pela Assembleia Legislativa, porque a gente também tem posição, mas quem são esses privilegiados que, com três mandatos, já são aposentados? O presidente está já aposentado porque estava no Exército e foi expulso do Exército por incompetência, por incapacidade de estar nesse lugar extremamente de repressão. Já está aposentado lá há anos. quem são esses privilégios que a gente precisa combater e que vai mexer principalmente na Previdência, que é o que acolhe e ampara pobre, negro, principalmente as mulheres? Outro é solução para o problema fiscal. Os auditores fiscais que estão aqui há anos concursados já garantiram isso. Não há déficit. A Seguridade Social não tem déficit. Esses cálculos abusivos que colocam aí, dizendo que tem prejuízo, que não vão pagar, é uma falácia que empurra a gente para a privatização. E aí vem o envelhecimento da população, que eu queria reforçar isso, porque tanto a Leninha como a Marília trouxeram dados extremamente importantes, mas o envelhecimento da população. A gente avançou tanto quando a gente conseguiu trazer a segurança alimentar como política pública, garantia da gente conseguir comer, porque a gente só vive mais hoje porque a gente conseguiu comer, a gente combateu a fome. E isso foi uma construção das mulheres. E agora que a gente não morre mais de fome, que a gente tem condições de se alimentar, isso agora volta contra a gente. Eram as vacinas que garantiam a gente uma qualidade de vida, de conseguir chegar na velhice. E aí vem agora o contra-ataque do capital, que não aceita a Previdência como um papel solidário, de compartilhamento, de distribuição de riqueza, vem com essa proposta de que o envelhecimento é um sinal de que a gente tem que trabalhar mais. Não é que a gente tem que chegar na velhice com qualidade de vida para poder viver além do trabalho. Nós temos direito de viver para além do trabalho. A gente tem que romper com essa lógica de que o trabalho engrandece o homem. O trabalho hoje é a única forma de manutenção desse capital. Enriquecimento desses que sempre estiveram no lugar de privilégio. Querem fazer a gente trabalhar até morrer, principalmente as mulheres, porque a gente avançou hoje, inclusive para ocupar espaços de poder, para questionar quem trabalha mais, não tem condições de se organizar como político, organizar-se em comunidade, para questionar, inclusive, essa atuação política que querem tirar a gente desse lugar, como tiraram Marielle. Então, a gente precisa combater essa reforma. Já finalizando, falei que eu ia falar pouco, mas dói no lombo, nós estamos falando isso. O chicote vai voltar a bater no nosso lombo e ele tem agora uma legalidade. A escravização sempre foi legalizada e ela está voltando no mesmo processo de legalização. A reforma trabalhista é racista, porque metade hoje das mulheres que estão na informalidade, que teriam direito a benefício, elas são pretas e pardas, elas não estão, não têm carteira assinada. A reforma trabalhista é extremamente machista, porque hoje existe 35% das mulheres ocupadas sem carteira de trabalho. em contraponto aos homens, são apenas 18%. A reforma trabalhista, ela ataca diretamente a redução do benefício, do benefício continuado. No final de semana, tivemos com um grupo de mulheres que estão se organizando, porque são mulheres que cuidam de filhos deficientes, elas são dependentes desse benefício e elas estavam avançando para que o benefício seja aumentado e hoje o benefício vai diminuir. São mulheres que vivem por conta dos filhos. E elas não terão, e os filhos talvez não terão nem pensão se essas mulheres vieram a falecer. Estou falando hoje que as famílias brasileiras são matriarcais, são chefiadas por mulheres. Então, as mulheres que recebem benefício continuado, benefício de prestação continuada, se vieram a falecer, os filhos talvez não terão nem direito à pensão. O que nós faremos com os deficientes físicos? O que nós faremos com os idosos? Então, nós precisamos discutir isso em todas as instâncias. Isso não é um assunto federal. Isso é um assunto que atinge todos os brasileiros. e nós estamos aqui para dizer não a essa reforma. Precisamos avançar nas políticas sociais que estão ameaçadas no nosso Estado também, com essa lógica neoliberal. Diminuir o Estado, engessar o Estado para que ele não funcione. E os prejudicados serão nós, mulheres negras, pobres, que historicamente estão lutando por direito, até vós. Porque trabalho nós fazemos começa aos sete anos, como minha mãe começou, como empregada doméstica, aos sete anos de idade. Obrigada. E vamos continuar nessa luta. Obrigada, presidente. E vamos avançando, porque não vamos retroagir jamais. Obrigada, deputada Andréia. Quero aqui justificar a ausência da deputada Celis Laviola, que faz parte dessa comissão, mas ela está com a mãe acamada e ela está acompanhando a mãe no hospital. E anunciar também a presença da vereadora Thais, de Três Marias, Denílson, que já foi... Oh, vereadora. Sejam bem-vindas. Estou te devendo a visita. Muito bem. A deputada Sheila. Bom dia a todos. Gostaria, na pessoa da nossa presidente, Marília Campos, cumprimentar a todos os presentes, a todas as pessoas que compõem a mesa, parabenizar a deputada Leninha por ter proposto essa audiência pública tão importante, também pela fala, a deputada Andréia, pela sua fala. Gostaria de registrar a presença aqui da doutora Patrícia Ribeiro, que é chefe do 4º Departamento de Polícia Civil, o Departamento de Juiz de Fora, doutor Armando Avólio, que é o delegado regional de Juiz de Fora. Eles estão aqui hoje, na cidade de Belo Horizonte, para fazer uma visita na recém-inaugurada Delegacia Especializada da Mulher, do Idoso, Deficiente Físico, Vulneráveis, porque estão implantando em Juiz de Fora algo semelhante. Então, as coisas boas precisam ser copiadas para estarmos melhorando esse atendimento. Então, parabéns a eles pela iniciativa. Eles estarão também iniciando lá em Juiz de Fora uma série de treinamentos para policiais que atuam nas delegacias de plantão, porque não são policiais especializados em atendimento à mulher. Lá nós não temos esse plantão de atendimento à mulher. Então, nada mais correto do que treinar aqueles policiais que atendem no todo também para o atendimento à violência doméstica, sexual, dentre outras questões também. Então, parabéns aos dois pelas iniciativas, por se preocuparem com essas questões tão importantes. Sobre a audiência pública, também não gostaria de me alongar, para estarmos ouvindo das outras pessoas, mas eu gostaria de dizer que eu não sou contrária à reforma. Eu não posso dizer isso. O mundo evolui, a sociedade evolui, o nosso país evolui, e as reformas são sempre muito bem-vindas em todos os setores, não só na Previdência. A reforma faz parte até da nossa vida. Então, o que eu sou contra é que isso seja feito da forma que está sendo posta a toque de caixa, rápido, às pressas, porque são coisas, são questões seríssimas, que atingem a vida de todo mundo. Todo mundo precisa trabalhar em algum momento da sua vida. Então, atinge a todos nós brasileiros. Isso precisa ser discutido com mais calma, com mais tranquilidade. e, em relação às mulheres, a nossa situação é muito peculiar. Realmente, eu me incluo nisso. Dizer que a mulher no Brasil não se encontra em uma situação de vulnerabilidade é mentira. Claro que é mentira. Nós nos encontramos, sim, somos vulneráveis em vários sentidos. A mulher tem a chance de ficar desempregada muito maior do que o homem. o trabalho da mulher é mais informal. Com certeza, ele é mais informal. E ele é intermitente. Muitas mulheres têm necessidade de deixar o emprego que elas dão à luz aos seus filhos por questões, muitas vezes, financeiras. Às vezes, não compensa essa mulher estar em um mercado de trabalho e ter que pagar alguém para tomar conta do filho, já que o poder público não disponibiliza vagas em creches suficientes para as mães. Isso é um outro problema muito sério. Eu mesma, quando engravidei de trigêmeos, eu tenho trigêmeos, eu já tinha um menino, fui tentar o segundo e vieram três. Eu entrei em desespero. Como que eu vou fazer? Eu já era delegada de polícia. E eu vou dizer para vocês, quase que todas as pessoas que me encontravam comigo e sabiam da notícia diziam a mesma frase. Agora você vai ter que parar de trabalhar. Como é que você vai fazer? Com quatro crianças para trabalhar na polícia. A gente tem que se virar. A mulher tem que se virar. Eu não parei de trabalhar e isso não passou na minha cabeça em momento algum. Só eu sei de onde eu vim, o quanto eu lutei para conquistar ali o meu sonho, que era ser delegada de polícia. Então, nós, mulheres, somos assim. Mas a nossa situação realmente é muito diferenciada. Então, a mulher tem essa dificuldade no entorno da maternidade. A mulher, depois que ela tem filhos, ela tem dificuldade em retornar ao mercado de trabalho. Por quê? Porque existe um preconceito muito grande em relação à mulher com crianças pequenas. Ela vai faltar. O menino vai ter febre, ela não vem trabalhar. Não tem com quem deixar, ela não vem trabalhar. Entendeu? Então, o nosso país carece muito de políticas públicas também para estar auxiliando essas mulheres a retornarem para o mercado de trabalho. Essas mulheres também... as mulheres precisam ser estimuladas a serem empreendedoras também, a desenvolverem funções que hoje não representam vergonha para ninguém. Hoje nem nunca representou funções. Vender um produto, trabalhar de casa, para estar conciliando. Por quê? Porque não existem essas políticas públicas. E as mulheres, nós sabemos que a nossa jornada de trabalho é infinitamente maior do que a maioria dos homens, porque isso ainda é cultural. Então, a grande briga que nós temos hoje vai muito além da reforma ou não, mas é uma briga cultural também, essa mudança de mentalidade, de que a obrigação com os afazeres domésticos e com os filhos, essas obrigações são só das mulheres. Isso não é verdade. E essa é uma briga, essa é uma luta que tem que ser travada por homens e mulheres. Essa é uma obrigação dos dois, do pai, da mãe e da família. Não é só da mulher. Isso não é justo. Que essa mulher seja sobrecarregada com mais essas funções. Então, a questão da reforma previdenciária, ela tem que... Esses são só alguns pontos singelos. Claro que os especialistas vão colocar muitos outros pontos e muitas dificuldades nessa questão da diferenciação entre a idade do homem e da mulher, mas isso tem que ser considerado, e não só a questão da mulher, de todo trabalhador em geral. Porque, como eu disse no início, as reformas são necessárias, são importantes, mas elas precisam ser bem pensadas, como muito bem colocada pela deputada Marília Campos, para que não prejudiquem a nós, brasileiros, trabalhadores, que lutamos tanto, e principalmente as pessoas mais pobres. Então, muito obrigada a todos pela participação, e eu tenho certeza que essa será uma discussão muito enriquecedora, e eu tenho certeza também que eu estarei aprendendo aqui com as outras pessoas. Bom dia a todos. Obrigada, deputada Sheila. Nós vamos passar a palavra para a Maria de Fátima, do Diese, mas, olha, Fátima, eu estou convicta que a deputada Sheila vai sair daqui convencida de que essa reforma prejudica em muitos trabalhadores, das trabalhadoras, que a deputada Sheila vai sair daqui disposta a articular com seus colegas em Brasília para falar não a essa reforma, o deputado. E é por isso que a gente está fazendo, porque, olha, aqui não é uma discussão de partido, né? A Andréia é do PSOL, a Leninha é do PT, eu sou do PC, a deputada é do... Eu sou do quê? Do PT, a deputada é do PSL, mas, olha, essa não é uma discussão de partido. A discussão aqui que eu acho que deve nos unir é o que é que prejudica os mais pobres, o que é que prejudica as mulheres. Se a gente se unificar aqui, essa reforma não passa. E eu tenho certeza, convicta, de que a senhora vai se convencer até o final do debate. Mas, para isso, nós contamos com a ajuda da Maria de Fátima, pelo Diese, que vai falar sobre essa reforma, que, na verdade, é um desmonte. Maria de Fátima, 20 minutos. Bom dia a todas e todos. Eu vou começar, logicamente, agradecendo aqui a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres para o convite feito ao Diese, em meu nome, para estar participando dessa audiência com esse tema tão importante. Quero cumprimentar essa mesa cheia de mulheres tão guerreiras, tão batalhadoras. E, enfim, dizer que é uma alegria enorme que está fazendo parte desse evento. O que eu vou falar aqui é uma síntese de uma nota técnica que o Diese publicou em março, por ocasião do dia 8, do Dia Internacional da Mulher. essa nota técnica, ela está em nossa página. Vocês podem acessar. A nota técnica é 202, chama PEC 6, 2019, as mulheres outra vez na mira da reforma da Previdência. Essa nota pode, como eu disse, pode ser acessada no site do Diese, www.dieze.org.br. Bom, o principal argumento que normalmente é usado para justificar o endurecimento das regras de acesso das mulheres à Previdência é que nós contribuímos menos para o sistema, nós nos aposentamos mais cedo e vivemos mais do que os homens. Esse argumento, ele prioriza o princípio de equidade individual do sistema previdenciário que, segundo os defensores da reforma, deve ter uma correspondência atuarial mais justa entre os benefícios recebidos pelos aposentados e pensionistas e o histórico de contribuição das pessoas ao longo da sua vida laboral. Isso para manter a credibilidade do sistema, sua sustentabilidade a longo prazo. Mas eu queria lembrar que o nosso sistema previdenciário foi estruturado com base no princípio de solidariedade e de proteção social, solidariedade entre segmentos populacionais com capacidade contributiva diferente. E, a partir desse princípio, eu queria convidar vocês a refletirem comigo sobre alguns aspectos que são desconsiderados ou são tratados de forma superficial nesse argumento. Basicamente, eu queria refletir junto com vocês sobre a seguinte questão. Qual é o perfil das mulheres como beneficiárias da Previdência e qual é o perfil das mulheres como contribuintes à Previdência? Em outras palavras, por que nós contribuímos para a Previdência menos do que os homens? Eu vou apresentar alguns dados aqui que várias pessoas já falaram, mas, no anuário estatístico da Previdência de 2007, nós podemos ver algumas informações que ajudam a pensar no perfil previdenciário das mulheres. Entre nós, a modalidade de aposentadoria por idade é muito mais comum por quê? Porque ela depende de um tempo de contribuição menor, paga benefícios menores e nós somos sobre-representadas nessa modalidade. 63% do total de aposentadorias concedidas no regime geral em 2007 foram para mulheres. Essa proporção é inversa quando a gente considera a aposentadoria por tempo de contribuição. A Marília já citou aqui também, nós somos representadas em benefícios de caráter não contributivo ou em benefícios que são repassados a nós na condição de dependentes, como o BPC e as pensões por morte. 84% das pensões por morte pagas em 2007 foram para mulheres e 59% do benefício de prestação continuada também para as mulheres. As aposentadas e pensionistas em 2007 recebiam benefícios em média de apenas 76% dos benefícios pagos para os homens. Ou seja, mesmo que a gente tenha condições mais brandas de acesso à aposentadoria, como essa diferença de cinco anos, para a gente poder aposentar mais cedo, o nosso perfil previdenciário, como beneficiárias da previdência, é de pior qualidade do que o perfil dos homens. E, obviamente, se a gente for abrir esses dados com recortes de raça, regionais, enfim, a gente vai ver que a desigualdade entre as mulheres é maior e dentro da própria, entre as próprias mulheres há essa desigualdade. Mas, enfim, o que explica esse perfil previdenciário de beneficiária tão pior? A explicação para isso está na economia, nas questões, nas desigualdades sociais. não na demografia, não pelo fato de a gente viver mais do que os homens. Basicamente, está nas desigualdades de gênero que ainda existem no nosso mercado de trabalho hoje. E aí, os dados da PNAD, do IBGE, e também várias pessoas já estaram aqui, vou citar só alguns, porque eu não tenho muito tempo, mostram também uma realidade bastante precária de inserção das mulheres no mercado de trabalho. Nossa taxa de participação, nosso envolvimento com a atividade econômica, embora tenha aumentado muito nos últimos anos, ainda é baixa comparativamente com os homens. 53% contra 72% no caso dos homens. Nós somos sobre-representadas em ocupações na área da saúde, da educação, dos serviços sociais, que são reprodução do lugar social da mulher no trabalho doméstico não remunerado. Nós ainda recebemos só 78% em média do que recebem os homens. Isso já aumentou bastante, já foi muito pior, mas ainda tem muito campo para melhorar. As taxas de desemprego das mulheres são maiores do que as dos homens. 13,5% em 2018 contra 10,1% dos homens. Quase metade das mulheres que estavam no mercado de trabalho no final de 2018, 47%, não possuía registro em carteira de trabalho. E, obviamente, não tendo registro em carteira de trabalho, não contribui para a Previdência. Esses dados são ainda maiores se a gente considera algumas categorias como de trabalhadoras domésticas e mulheres que trabalham por conta própria. Chegam a quase 70% em alguns casos de pessoas de mulheres que não estão contribuindo para a Previdência. Cerca de 24% das mulheres que estavam no mercado de trabalho ganhavam até um salário mínimo. E dessas, 83% não contribuíam para a Previdência naquele momento e final de 2018. Ou seja, apesar dos muitos avanços que ocorreram no mercado de trabalho, maior participação das mulheres no mercado de trabalho, avanço nos costumes, enfim, melhoria de renda, ainda a gente vê que, sob qualquer perspectiva que a gente analisa o mercado de trabalho, as mulheres continuam trabalhando em condições muito mais desfavoráveis do que os homens. E, Fátima, no mercado de trabalho formal, elas recebem menos do que os homens. Exatamente. Aqui eu estou considerando a média de todo no mercado de trabalho, mas, se a gente for segmentar, a gente vai ver que as coisas... Isso independente, até, uma informação importante, da qualificação, porque as mulheres hoje já são mais qualificadas e mais escolarizadas que os homens. Mas, ainda assim, até quando o nível de escolaridade é igual, a remuneração é menor e as condições de trabalho pior. Eu queria lembrar que esse desequilíbrio, essa diferença que ainda existe, tem uma relação grande ainda com as responsabilidades que recaem sobre a mulher sobre o trabalho doméstico não remunerado. Apesar também dos avanços, nós ainda somos responsáveis prioritariamente pelo cuidado com os filhos e o cuidado com as tarefas de casa. E esse trabalho, infelizmente, não é valorizado como um trabalho produtivo e não conta como um trabalho contributivo para efeito de aposentadoria. Algumas pesquisadoras que trabalham na área de gênero estimaram que, em 2013, se o trabalho não remunerado que as mulheres executam fosse precificado, tivesse um valor, ele custaria R$ 466 bilhões, o que seria mais maior do que toda a despesa que o governo teve em 2013, com o regime geral da Previdência naquele ano. Outras projeções também mostram que, em 30 anos, o que nós trabalhamos no trabalho não remunerado é mais do que suficiente para compensar esse bônus de cinco anos que nós recebemos do governo. Se nós formos pensar em 40 anos, que é o que a proposta está colocando, nós mais que trabalhamos além do necessário para se aposentar. Mas o que nós vemos é que, ao contrário de se debruçar sobre essas questões que são fundamentais para se ter uma reforma da Previdência com justiça de gênero, buscando alternativas que valorizem o trabalho doméstico não remunerado, que promova condições de que as mulheres possam conciliar o trabalho doméstico com o trabalho produtivo de forma mais equilibrada e que, por outro lado, estimule o maior envolvimento das mulheres com o mercado de trabalho, porque, para a Previdência ser sustentável, tem que ter mais gente, não é assim, porque a Previdência é consequência do trabalho, então tem que ter mais pessoas trabalhando, a gente precisa estimular mais mulheres a trabalhar, mas, ao contrário de se ter, de se pensar políticas públicas que tenham esse papel, o que a PEC faz é indicar um conjunto de medidas que vão dificultar ainda mais a aposentadoria das mulheres e precarizar ainda mais o perfil delas como beneficiárias. Eu vou falar rápido das medidas para passar para as outras colegas que provavelmente vão tocar no assunto, mas, enfim, a PEC fixa é uma idade mínima de aposentadoria para as mulheres de 62 anos e 65 para os homens, e, no caso das mulheres, vai significar trabalhar dois anos a mais em relação à idade mínima hoje, de 60 anos, no regime geral e, no caso das servidoras públicas, mais sete anos. Mas isso não é o pior. Essas medidas vêm acompanhadas de algo que é mais grave do que o aumento da idade mínima, que é o aumento do tempo mínimo de contribuição. Hoje, esse tempo mínimo é de 15 anos, vai passar para 20 anos no caso do regime geral e para 25 no caso do setor público. Ora, 15 anos já é um tempo maior do que a média internacional. E já há uma grande dificuldade das mulheres conseguirem cumprir esse tempo de contribuição mínimo que hoje é fixado. Com 20 anos, praticamente, o que vai acontecer é que essa diferença de três anos que foi preservada vai virar letra morta, porque poucas vão conseguir trabalhar aos 62 anos de idade. Vão ter que ficar mais tempo no mercado de trabalho para conseguir contribuir com os 20 anos mínimos. Isso sem contar que isso pode significar a exclusão de uma grande proporção de mulheres de baixa escolaridade e que estão exercendo atividades no emprego doméstico, no setor de asseio e conservação, e mesmo trabalhadoras do comércio ou de serviços mais especializados que estão sendo atingidas duramente pelos efeitos da reforma trabalhista. Então, esse cenário da reforma trabalhista sobreposto a esse cenário que já é ruim para as mulheres significa uma penalidade muito grande, levando em conta as trabalhadoras autônomas, enfim, as intermitentes. É um cenário bastante preocupante. E aí, a gente tem que lembrar também das categorias que são, tem maior participação de mulheres e que hoje tem regras específicas de aposentadoria, que são as professoras e as trabalhadoras rurais. Essas vão ser ainda mais atingidas em relação às regras atuais do que as mulheres em geral. A servidora pública, desculpa, a professora da rede pública da educação básica vai ter que trabalhar 10 anos a mais do que já trabalha hoje para se aposentar e vai ter que contribuir com 5 anos a mais. A trabalhadora rural é 5 anos a mais porque a idade mínima foi fixada em 60 anos. E nessas categorias acaba a diferença de idade entre homens e mulheres, porque é iguala. Enfim, são categorias que vão ser bastante penalizadas. No caso das trabalhadoras da agricultura familiar, tem ainda a exigência de ser agora um tempo mínimo de contributivo, com 600 reais no mínimo por ano, que a gente sabe, para quem conhece a realidade do campo, que é demasiado para a maioria das famílias que trabalham no campo. A PEC traz junto um arrocho no valor das pensões por morte, que vão ser agora calculadas com base em cotas de família, uma cota familiar de 60%, mais 10% para cada dependente. E são desvinculadas do valor do salário mínimo, que é mais grave. quer dizer, vão sofrer um corte e podem ser pagas em valor abaixo do salário mínimo. Isso, obviamente, impacta as mulheres de forma muito contundente. Há ainda restrições à acumulação da aposentadoria de pensão. O beneficiário vai ter que escolher o benefício de maior valor e o de menor valor vai ser reduzido. As mulheres estão entre a maioria de beneficiários nessa condição de acumular aposentadoria e pensão. As regras do BPC são endurecidas. No caso da idosa, o benefício só será igual ao valor de um salário mínimo a partir dos 70 anos. Entre 60 e 69, um benefício de apenas 400 reais, ainda assim condicionado a mais uma exigência de comprovação de pobreza, que é ter um patrimônio familiar de valor menor que 98 mil reais, que é a faixa, a primeira faixa do programa Minha Casa, Minha Vida. Enfim, endurece a regra de aplicação dessa coisa. E, para completar, como se não bastasse todas essas questões que eu estou falando, ainda propõem para gerações futuras de mulheres um regime de capitalização, capitalização individual, com contribuição definida, que, como mostra a experiência internacional, é muito pouco amigável para as mulheres. É ruim para os homens, mas é pior ainda para as mulheres. Por quê? Exatamente porque esse tipo de benefício, além de depender do rendimento que a aplicação financeira vai ter ao longo do tempo, depende da capacidade de contribuição das pessoas. Ora, o que nos faz crer que as gerações futuras de mulheres terão uma capacidade contributiva melhor do que as gerações atuais, sendo que a gente está desestruturando ainda mais o mercado de trabalho, com todas as políticas de flexibilização da legislação trabalhista que a gente fez no momento, com essa taxa de desemprego enorme, sem nenhuma política pública sendo desenhada para enfrentar esse problema. Por isso, as mulheres precisam de um sistema previdenciário baseado na solidariedade. quanto menos solidariedade houver, mais difícil vai ser para as mulheres aposentarem e piores serão as condições em que elas vão se aposentar. Eu vou encerrar dando alguns dados do Chile, que é a experiência mais extrema de privatização e de capitalização que a gente conhece. No Chile, dados de 2015, 79% das aposentadorias pagas eram menores do que o salário mínimo do país, que está em torno de 450 dólares. Os homens recebiam, em média, 370 dólares naquele ano a título de aposentadoria. As mulheres, 109 dólares. Menos da metade da média paga aos homens. Enfim, eu vou parar por aqui, eram essas coisas que eu queria dizer, mas eu queria lembrar o seguinte, que, apesar da PEC atingir todos os brasileiros que dependem da renda do trabalho para viver, dos benefícios de aposentadoria, inclusive dos atuais aposentados e pensionistas, porque, lembrando aqui, a proposta retira da Constituição a obrigatoriedade de que os benefícios sejam reajustados anualmente pela inflação. Isso não atinge, obviamente, só as mulheres, atinge todos os beneficiários, mas é um elemento a mais. Apesar, então, de atingir quase todo mundo, que depende de renda, do trabalho e de benefício, ela exige muito mais sacrifício das mulheres do que dos homens. E, se for aprovada assim, obviamente, isso vai significar uma dificuldade maior para que as mulheres se aposentem, uma piora nesse perfil de beneficiário da Previdência que eu apresentei para vocês e, inclusive, as mulheres passarão a sobrecarregar ainda mais os benefícios de caráter não contributivo como o BPC, porque elas não vão conseguir contribuir com o tempo mínimo exigido, o que aumenta muito na proposta, como eu falei. Eram essas coisas que eu queria falar. Eu, enfim, agradeço a oportunidade. Obrigada, Marit Fátima. Antes de passar a palavra para a doutora Isabela, só fazer uma consideração, Marit Fátima, porque o discurso do governo é de que o processo da reforma, ele, para procurar fazer o reequilíbrio das contas públicas, só que a privatização, que é o processo de capitalização, ela significa, ela tem custo, porque a Previdência hoje, quem está aposentado, quem recebe os benefícios da Previdência, eu sou desastrada, quem recebe os benefícios previdenciários, recebem com a contribuição daqueles que estão no mercado de trabalho. Com o processo de mudança, que é mudado de repartição simples para o processo de capitalização, como é que ficam as pessoas que já estão aposentadas? Quem é que vai custear? Então, na verdade, esse projeto de reforma, ele estatiza a despesa, então, daqueles que já estão aposentados, então, quem vai pagar esses que já recebem os benefícios é o orçamento, e os dados do valor econômico, isso custaria 12 trilhões. Então, essa reforma, ela tem um custo, ela tem um custo, e quem vai bancar ela são os cofres públicos. Então, é uma reforma que coloca no Estado as despesas, e aqueles novos trabalhadores e novas trabalhadoras com as suas contribuições, a receita vai para os bancos. Então, vejam bem, essa reforma, ela vai beneficiar? é banco, porque os bancos vão receber as receitas das novas contribuições e as despesas vão para o orçamento, para o governo federal. Então, a privatização hoje, que é o processo de capitalização, ela beneficia banqueiro, não beneficia trabalhador e trabalhador. então é importante a gente denunciar essa questão, porque toda essa reforma ela é feita com o discurso de que está enfrentando privilegiado, para beneficiar o mais pobre, para beneficiar a mulher, e quem está ganhando é banqueiro. Acho que é importante considerar isso aí. Eu quero anunciar a presença das mulheres da Amompe, que estão com as camisetas, muito obrigada pela presença. Também anunciar a presença do Eduardo, vice-presidente do Sérgio Osmic, e também das diretoras do Sérgio Osmic, que estão aqui presentes com a camiseta Luto por Justiça, e estão aí segurando firme, não a reforma da Previdência, não a PEC 6 barra 2019. É isso aí. Obrigada pela presença. Bom, vou passar a palavra agora para a Isabela, que é advogada e é professora da PUC, especialista em Direito Previdenciado. Bom dia. Eu queria começar dizendo que é uma honra participar dessa mesa e dessa discussão. São momentos em que eu me sinto um pouco aliviada, em que a gente escuta tantos absurdos diariamente, então, é a oportunidade que a gente tem de falar e ouvir e ver que tem outras pessoas que comungam do nosso pensamento e que conseguem enxergar os abusos que estão acontecendo. Gostaria de agradecer à deputada Marília pela oportunidade. E eu vou aproveitar a minha fala, eu dei uma reformulada aqui no que eu ia falar, porque a Fatinha já colocou muito bem a questão do cenário com os dados também, e, então, eu vou dar uma reformulada e vou fazer até uns comentários a respeito do que ela falou no intuito de complementar mesmo, chamando a atenção, um comparativo do que a gente tem hoje e do que vai acontecer. Então, primeiro, eu vou começar, a gente não pode deixar realmente de pensar na questão do trabalho, toda vez que a gente fala de previdência social, é muito importante que a questão do trabalho ela seja colocada, porque, como foi muito bem explicado, o trabalho, ele está diretamente relacionado com a previdência social e isso foi muito bem colocado a partir da Constituição de 1988. Então, no nosso cenário histórico, nós temos um recorte constitucional que é muito importante e que precisa ser feito, que é a Constituição de 1988, porque foi a Constituição de 1988 que trouxe um sistema de proteção social amplo, que é a Seguridade Social, buscando integrar a saúde, a assistência e a previdência social, para que esses três segmentos em conjunto conseguissem fornecer um sistema de proteção social mesmo, mais consistente, abrangendo todas as classes sociais. E, até então, antes disso, a gente não tinha um sistema de proteção social com essa amplitude que poderia alcançar todas as pessoas da população. E daí, também, a grande importância da universalidade e do princípio da solidariedade que já foram destacados. A universalidade, porque ela permitiu que todas as pessoas que fossem integrantes da nossa população, mesmo os não brasileiros, pudessem fazer parte desse sistema, inclusive, abrangendo as pessoas que não trabalham, que nós chamamos de segurados facultativos, que se vinculam por vontade própria ao sistema, e, antes disso, isso não era possível. Abrangendo, também, tentando estabelecer uma igualdade entre os trabalhadores urbanos e rurais. Então, a gente está aqui discutindo hoje também a questão da mulher produtora rural. E é muito importante esse destaque, porque a Constituição de 88 veio, nesse sentido, tentando estabelecer essa igualdade justamente para poder ir em razão, diante das situações em que o trabalho é realizado pelas rurais, em diferença com o trabalho urbano, ela estabeleceu o que nós, previdenciaristas, chamamos de discriminações positivas, que seriam diferenças do sistema, tentando flexibilizar um pouco o sistema para abranger a maior quantidade de trabalhadores rurais possíveis. E é isso que está acabando agora com a Apex 6. Então, essa também foi uma inovação na Constituição de 88. E a questão da solidariedade, que a gente também não pode deixar de comentar, porque, se o princípio da solidariedade, do mesmo jeito que ele exige uma contrapartida em relação ao segmento de previdência, essa contrapartida, ela não é proporcional em relação aos valores que eu recebo. Ela existe justamente para alimentar esse fundo comum e permitir que todas as pessoas, de alguma forma, vinculadas a esse fundo comum, tenham coberto a maior parte dos seus riscos sociais. Então, a gente não pode utilizar, transformar a solidariedade social, como em alguns votos, infelizmente, do judiciário já tem vindo falando, querendo exigir uma contrapartida exata, porque, senão, a gente não estaria num sistema de solidariedade, a gente passaria para o sistema de capitalização. Esse, sim, me exige uma contrapartida exata e proporcional àquilo que eu paguei e com o que eu vou receber, diferentemente do fundo comum que a gente tem no sistema de financiamento, que é chamado de repartição simples, de pacto entre gerações, que se fundamenta no princípio da solidariedade. Então, a Constituição de 88, para tentar efetivar todo esse sistema, ela também estabeleceu um sistema de proteção social baseado no fortalecimento das condições de trabalho. Então, quando a gente constitucionaliza aqueles direitos sociais, que a gente chama de direitos sociais de rol mínimo, dos direitos sociais, no artigo 6º e no artigo 7º da Constituição, ela tem por objetivo tentar oferecer para todo brasileiro que trabalha ou não um conjunto de direitos fundamentais sociais, independentemente da sua contrapartida contributiva. E, quando eu fortaleço o trabalho, eu também vou fortalecer a previdência social. Quando eu fortaleço o trabalho, eu efetivo o princípio da dignidade da pessoa humana, as pessoas passam a ter autonomia e elas conseguem dirigir a sua vida e se sustentar e sustentar a sua família. e, quando o trabalho está fortalecido, eu contribuo para a previdência social e eu não utilizo o sistema, porque, se eu tenho força de trabalho, o trabalho mesmo vai atender às minhas necessidades e às minhas situações de risco. A previdência só atua de forma subsidiária no momento em que a pessoa já não tem mais a força de trabalho e ela precisa, então, do Estado intervir, vindo sanar essa situação de risco social que pode acontecer ao longo da vida em diversas situações e também o que se espera no momento da aposentadoria, quando a pessoa já não quer mais trabalhar ou ela não consegue mais trabalhar e ela vai ser, aí sim, sustentada pelo sistema com as aposentadorias. Então, aí, a gente efetivaria também o bem-estar social e justiça social que estão lá no artigo 193 da Constituição. Então, foi esse o cenário que a Constituição de 1988 pretendeu solidificar e que a gente vê através de reformas da própria Constituição desde 1988 e até mesmo com a não regulamentação do sistema de seguridade e com a regulamentação espaçada da saúde da Previdência e da Assistência e, em conjunto, com as modificações da legislação ordinária desde 1991 até agora. especialmente aí considerando os últimos quatro anos eu falo, eu trabalho num curso de EAD e todo mês de janeiro eu tenho que interromper férias escolares porque eu preciso gravar aulas para atualizar porque vêm as reformas não necessariamente da Constituição mas de legislação ordinária alterando o sistema de Previdência Social nos últimos quatro anos foi assim e esse ano não foi diferente com a medida provisória de 1991. então o sistema ele já vem sendo dilapidado ele já está sendo desconstitucionalizado e a grande mudança de todas as reformas desde a emenda 20 a 41 a 45 a 47 que vem sendo feitas ao longo do tempo a grande modificação de agora é essa desconstitucionalização das regras quando a gente desconstitucionaliza nós permitimos que a gente retira a segurança sobre as regras que estavam na Constituição e a gente então passa a permitir que futuramente essas mini reformas que vão sendo feitas ali devagarzinho escondidas por debaixo do pano elas vão passando e vão alterando o sistema como um todo aos poucos e aí a gente tem sofrido essa dilapidação ao longo do tempo e a gente eu não posso também deixar de mencionar então que a flexibilização da CLT que eu gosto de chamar de desregulamentação porque eu acho que quando a gente faz uma alteração nas regras que retiram direitos a gente não está só flexibilizando a gente está desregulamentando e quando a gente desregulamenta a gente deixa para a iniciativa privada reger aquela relação jurídica ao invés do Estado e isso retira a segurança do trabalhador então o grande mote da reforma trabalhista foi a geração de empregos e agora a gente está vendo que não teve geração de empregos a gente teve um aumento do índice de desemprego foi informado aí nas últimas duas semanas isso tem sido muito destacado o aumento da taxa de desemprego desde a reforma trabalhista então na verdade essa flexibilização proposta ela aumentando a taxa de desemprego ela também enfraquece a previdência social então o trabalho desprotegido enfraquece a sustentabilidade da previdência e isso é muito importante porque a principal receita da previdência ela advém do trabalho da fonte de renda e aí eu vou até comentar o que a Fátima falou por último e a deputada Marília também porque desde a constituição de 1967 foi estabelecido como regra geral a obrigatoriedade da contribuição tripartite não sei se vocês já ouviram falar disso mas percebeu-se naquela época logo antes da lei orgânica da previdência social na década de 70 que havia necessidade de que as caixas de aposentadorias e pensões que era o que existia naquela época que era o regime previdenciário segmentado por profissão que atende os trabalhadores aqui no Brasil passassem a ser sustentadas não apenas pelos trabalhadores e empregadores mas também pelo Estado e a partir daí a contribuição tripartite ela foi constitucionalizada e foi mantida em todas as constituições posteriores até a constituição de 88 porque então as nossas três principais fontes de receita seriam as contribuições dos trabalhadores sobre a principal fonte de renda o salário a do empregador sobre a folha de pagamentos e outras receitas contribuições sociais também e também o orçamento do Estado da União então são esses os três principais contribuintes do sistema e que quando a PEC propõe o regime de capitalização ela retira ela acaba com a contribuição tripartite no regime de capitalização aqui eu não me recordo qual artigo específico mas quando ele propõe um novo regime ele fala assim esse novo regime ele será sustentado pelo trabalhador e possíveis contribuições dos empregadores ela não deixa clara a obrigatoriedade do empregador contribuir para esse fundo único e ela não mantém também a contribuição obrigatória do orçamento da União e dos Estados sobre esse fundo daí que o regime de capitalização ele se torna um regime tão perigoso porque ao contrário do fundo comum que a gente tem que todo mundo contribui e utiliza na medida da necessidade a gente passa a ter um regime individual em que cada um contribui para a sua poupança individual e depois utiliza o seu montante para atender os seus próprios riscos sociais sem a contribuição sem a contrapartida do empregador e do Estado e numa época em que a questão da fraude do desvio da previdência social das irregularidades ela é colocada como medo para a população porque o governo fala que ela não é sustentável que as pessoas não vão conseguir se aposentar então o medo ele entra como um argumento para aprovação das reformas e aí ele vende a ideia de que um regime individual em que ninguém pode mexer só o trabalhador então que ele é seu dá a ideia então de que seria um regime mais seguro que não poderá haver desvio sobre ele porque é uma coisa que é daquele empregado e aí não é verdade também porque aí a gente além de esvaziar dele não ter outras contribuições não ter outras fontes de renda a gente também não tem a garantia de que esse regime ele vai ser administrado bem administrado porque na proposta de reforma há a permissibilidade de que o regime de capitalização ele seja administrado por entidades privadas escolhidas por meio de procedimento licitatório e aí isso é uma situação que eu não podia deixar de comentar porque a Marília estava comentando aqui logo antes de eu falar porque desde a emenda constitucional número 20 de 1998 existe a possibilidade dos entes federativos criarem um regime de capitalização para os seus servidores públicos no intuito de complementar as contribuições do regime próprio se assim ele fosse feito o próprio ente público teria que administrar esse regime então essa sempre foi a regra nunca a constituição e a legislação infraconstitucional dos regimes de capitalização fechados que seria o caso nunca se permitiu que terceiros entidades privadas licitadas fossem administradoras desse regime e agora na PEC 6 o regime público passaria a ser administrado por pessoas jurídicas de direito privado e instituições financeiras então daí o perigo também em relação a essa essa questão e eu não podia deixar de falar isso apesar de estar fugindo um pouco do tema porque é uma questão importante que não é colocada na maior parte das vezes em que a gente tem oportunidade para falar e voltando a questão do trabalho eu gostaria de comentar algumas situações aí então completando a fala da Fátima se o mercado de trabalho da mulher ele é um mercado de trabalho em que a mulher ela tem menos oportunidade de trabalho menos oportunidades de galgar salários melhores em sua carreira então ela tem salários menores contribuições menores no regime de capitalização ela vai ser mais penalizada porque ela vai viver com o fruto dessas contribuições menores que ela fez sozinha ao longo da vida sem a possibilidade de ter a contribuição do empregador e sem ainda a contrapartida do Estado e se alguém perguntar qual vai ser a regra desse novo regime a gente também não sabe porque o governo ele desconstitucionaliza fala que essas regras elas estarão contidas numa lei complementar cujo projeto a gente não tem conhecimento e isso também é uma situação muito equivocada porque a gente não poderia votar uma reforma que desconstitucionaliza regras sem saber qual que é que regras seriam essas que vão ser constitucionalizadas numa lei complementar até que ponto que o governo ele quer alterar a lei 8.213 que a gente tem hoje e os regimes próprios regulamentados aí nas legislações dos estados e dos municípios sem estabelecer de forma clara e transparente quais seriam essas regras gerais que ele vai fixar nessa lei complementar eu acho que se houvesse transparência na reforma os dois projetos eles teriam que ser mostrados em conjunto para que a gente pudesse pesar as regras e saber se vale a pena então eu aprovar a PEC se vai ser justo porque as regras que estarão desconstitucionalizadas elas também já foram colocadas e aí eu tenho um conjunto justo de regras isso não foi colocado para a gente uma outra situação também que é muito importante que é a despeito das mulheres elas têm uma maior qualidade maior tempo de vida a OCDE que é a todo tempo falada e mencionada pelo governo como órgão justificador das reformas porque todos os países que lá participam possuem regras semelhantes às que a gente tem que a gente terá ela fez uma avaliação do Brasil e a idade saudável a idade de qualidade de vida saudável que o brasileiro possui é 67 anos então hoje a gente já aposenta com a idade mínima a mulher 60 e o homem 65 sendo que a maior parte da população então numa média teria vida saudável apenas até o 67 então a gente está endurecendo as regras para permanecer trabalhando por um tempo maior do que aquilo que a gente estabelece com qualidade de vida então quer dizer que nós vamos nos aposentar numa época em que nós já não teremos qualidade de vida nem para desfrutar da aposentadoria então isso considerando que o nosso território brasileiro ele é grande tem muitas desigualdades então seria uma média nacional algumas regiões com maior qualidade de vida do que outras um outro ponto também que eu gostaria de destacar e que foi mencionado é que nos países da OCDE conforme foi até mencionado pela pela fatinha o ingresso no mercado de trabalho no Brasil ele se dá mais cedo do que em todos os outros países então o que justificaria lá eles terem uma idade mais avançada para a aposentadoria não se justifica aqui porque aqui a nossa média de ingresso ela ocorre entre os 16 e 18 anos quanto que nos países desenvolvidos ela acontece entre os 23 e 25 anos então a gente já entra no mercado de trabalho com a idade menor se a gente for falar do produtor rural então da produtora rural que é o nosso tema eles ingressam no trabalho no trabalho na atividade como uma grande característica para poder classificar esse produtor rural como segurado especial é o regime de economia familiar a criança quando ela já tem uma certa autonomia ela passa já é natural que ela já contribua no auxílio dos pais nesse regime de economia familiar então eles começam a trabalhar muito antes dos 14 anos e o maior hoje na advocacia previdenciária a maior parte das ações que tem contra o INSS elas tratam justamente da questão do segurado especial por conta da ausência de comprovação do trabalho iniciado então tem idade então assim se a gente começar a exigir para eles mais idade mais tempo de contribuição eu estou excluindo essas pessoas e as mulheres especialmente desse sistema então ao estabelecer essas regras mais duras a gente está tirando as pessoas da previdência que é um regime contributivo e passando então todas essas pessoas para o orçamento da assistência social integrante da seguridade social mas não contributiva que não vai conseguir cobrir os riscos sociais que são cobertos pela previdência então nós estamos relegando a gente está trocando aí a falha do orçamento a gente poderia até estar equilibrando a conta previdenciária mas a gente desequilibra a conta lá da assistência social então isso também é um ponto que deveria ser considerado ainda em relação ao produtor rural a gente está falando muito dele em relação a PEC mas eu gostaria de comentar aqui que desde do dia 19 de janeiro de 2019 está em vigor a medida provisória 871 e ela já endurece as regras em relação ao produtor rural porque ela passa a estabelecer uma comprovação anual dessa situação do segurado especial junto ao INSS e um dos grandes problemas que o produtor rural ele enfrenta no momento da aposentadoria é justamente porque ele passa uma vida de trabalho no campo que ele só vem comprovar juntar documentação e se inscrever na previdência social na hora que ele vai se aposentar e aí é interessante isso porque a gente tem um paradoxo que a gente vive aqui a era da informação mas a nossa era da informação urbana não é a mesma da era da informação no campo e por mais que a gente tenha grandes recursos de comunicação hoje não é trabalhado junto aos segurados especiais entre as pessoas que trabalham no campo as regras necessárias que elas precisam juntar a documentação a observância em relação ao trabalho que elas precisam ter ao longo da vida para que elas se organizem e consigam se aposentar na época certa então muitas vezes esse trabalhador ele só procura o sistema no momento da aposentadoria ele passa revel ao sistema em relação a todos os outros benefícios por exemplo o salário maternidade as mulheres produtoras rurais muitas vezes elas não tem salário elas não utilizam elas não sabem elas não fazem o requerimento do salário maternidade e a MP 871 ela estabelece um prazo agora ela tem 180 dias para requerer o salário maternidade certa vez eu fiz um trabalho no interior em que a gente fez um mutirão para atender produtores rurais e a gente estava requerendo salário maternidade para crianças de 5 anos de 4 anos porque elas não tinham essa não tinham usufruído do benefício então ao exigir já estão me mandando encerrar aqui ao exigir a comprovação anual da condição especial pela MP e a PEC via exigir a contribuição anual eu estou mesmo retirando aquela ideia de igualdade que foi proposta na Constituição de 88 quer dizer aquela ideia de colocar o trabalhador rural como urbano unidos no mesmo sistema com a oferta dos mesmos benefícios ao contrário do que acontecia antes de 88 está sendo retirada agora então a gente volta numa situação de retrocesso que é anterior à Constituição de 88 tá certo obrigado gente vocês desculpem aqui fui tentando encaixar no que já tinha falado para não ficar repetitivo e poder agregar informações para vocês então doutora Isabela acaba com a CLT a reforma trabalhista agora acaba com a Constituição de 88 o que vai sobrar não vai sobrar não vai passar se Deus quiser nós vamos convidar agora a Sandra que é servidora do Seja o Smic para não terá 20 minutos viu Sandra mas terá o que 5 tá bom então obrigado na verdade eu até agradeço que seja que seja sim porque eu fui perito eu fiz no primeiro lugar eu tô voltando com a minha eu tô voltando com a minha jornada tripla eu tava dando graças a Deus que tinha ficado dupla que é casa e serviço e agora eu tô tendo que estudar de novo por causa da reforma eu tô lendo a madrugada toda e aí eu os meus estudos foram feitos em cima da apostilha do Dies e em cima da apostilha da deputada Marília então quando foi apresentado já eu já tinha aí mas eu facilitei pra vocês eu trouxe um resuminho do que seria apresentado que é na verdade um resumo da apostilha da deputada Marília e um resumo do Dies mas eu queria dizer então que ficou mais fácil pra mim porque eu não sou especialista sou sindicalista e aí o que eu gosto de fazer é chamar a atenção das pessoas da necessidade de se mobilizar então nesse sentido eu agradeço e parabenizo a iniciativa das deputadas da Comissão de Direitos Humanos especialmente a Marília Campos e a Leninha de chamar essa audiência pública é sei que não é de hoje essa luta Marília Campos na reforma passada PEC 287 do então presidente Temer marchava com a gente aqui da porta da Assembleia Legislativa até lá na Praça da Estação contra a reforma então é um trabalho que a gente já conhecia agora recentemente dia 22 nós estivemos nas ruas de novo comandando carro de som contra essa reforma e eu queria dizer que nós trouxemos ali minhas companheiras o companheiro Eduardo lá esse cartaz que fala que essa PEC é mais uma violência contra a mulher e ficou demonstrado aí que é e eu não esperava que fosse diferente não eu não esperava que fosse diferente porque primeiro veio um presidente que disse que nós mulheres éramos muito prestativos era muito importante porque a gente fazia sabia era importante para comparar preço no mercado depois veio um presidente e disse que a mulher se ele fosse empresário pagava menos essa atual proposta pagava menos para a mulher porque a mulher é engravida então a gente sabe que é uma proposta que vem de governos machistas que nos desrespeitam porque a Previdência Pública é a única política pública que reconhece que a mulher diferente do homem trabalha mais ganha menos que é uma realidade se querem nos tratar com a igualdade primeiro nos permitam ser tratada com a igualdade nos outros campos remuneração igual trabalho igual quem é que chega na casa numa casa vê a casa mal arrumada e fala assim nossa o homem dessa casa é porco não tem homem nessa casa não ninguém fala porque até hoje a mulher é que é responsável pela casa se a criança chega mal vestida mal uniforme mal lavada mal passada na escola essa criança não tem mãe não então é mais um ataque sim a nós mulheres por isso quando o debate veio o impacto da reforma na vida das mulheres eu pensei nisso sou contra a reforma eu acho que essa reforma não tem nem como emendar vocês vão me desculpar a gente anda debatendo muito indo lá para Brasília viajando o estado até para reemendar ela é difícil porque para começar desconstitucionaliza isso é um absurdo tirar as regras que hoje são mais difíceis de serem modificadas segundo a capitalização que é o que vai descapitalizar como a deputada Marília disse a nossa atual vai levar para os bancos o lucro vai tirar não diz que o problema é que tem muita gente aposentada e pouca contribuindo só que vai tirar os novos contribuintes para poder dar dinheiro para banco e acontecer igual está acontecendo no Chile que lá inclusive nós participamos no debate as mulheres têm recebido cerca de 30% a título de pensão umas até 10% a título de pensão as aposentadorias chegam a ser 50% do salário mínimo o que tem levado a um alto índice de suicídio então sou completamente contra essa privatização que vem aí na sequência a carteira verde e amarela que a deputada também já antecipou que aí vai fazer o seguinte você quer emprego tem aqui a fila para aqueles que querem trabalhar com a carteira verde e amarela o que significa dizer sem dinheiro outra coisa um trabalhador desse na hora que ele porque também tem os reflexos aí nos outros direitos assistenciais e saúde na hora que ele tiver de perna quebrada que ele tiver porque a contribuição é só lá para a capitalização é para a aposentadoria mas e a assistência saúde a licença maternidade então isso essa PEC para mim ela é toda complicada difícil de fazer qualquer debate sobre ela a gente começa achando que dá para melhorar começa a tentar discutir algumas regras de transição depois você vê mas mexer no que se está tudo ruim então teria que rasgar e começar se for para fazer uma reforma a gente acha pode estudar é começar do zero construindo a partir do debate e não impondo porque eu já estou achando que é pegadinha estou achando que no final das contas essa reforma é para ela tem um intuito que é privatizar é entregar para banco a previdência pública entregar para banco os direitos públicos então no final eles vão cedendo aqui vão cedendo aqui para conquistar o que eles querem que é entregar para banco a nossa previdência porque é o governo da privatização é o interesse é privatizar nosso patrimônio público mas só para dar um depoimento final eu por exemplo lá no serviço Sandra para mais perto do microfone lá no serviço público também o pessoal aí vem também junto com a onda de que denegrir a imagem do servidor público como se servidor público fosse culpado por tudo aí congela salário aí a gente tem que lembrar que os servidores públicos do estado de Minas Gerais que já estão com salário congelado que já estão com salário parcelado ainda vem de gorjeta aí nessa PEC o aumento e para todo mundo o servidor o aumento da contribuição para a Previdência então já vai para no mínimo 14 mas como o estado está endividado pode ser que chegue ainda a mais do que isso e aí mostrando que não há privilégio lá no serviço público hoje a mulher tem a diferença de 5 anos em relação ao homem as mulheres têm 55 anos mas já tem que contribuir por no mínimo 30 no serviço público no caso do judiciário e os homens 60 e tem que contribuir por no mínimo 35 aumenta para os homens então 5 anos e aumenta para as mulheres 7 só que é o seguinte não é mentira não é verdade que é 7 eu vou citar o meu exemplo eu para poder me aposentar com o direito que eu teria de me aposentar esse ano porque já contribuí 33 anos então tem uma regra de transição para quem entrou antes de 2003 vou ter que esperar não são 7 anos a mais que a reforma aumenta não eu vou ter que esperar no mínimo 9 anos para me aposentar para ter o direito aquilo que eu teria agora que é da minha aposentadoria integral eu que contribuí a vida inteira sob o meu salário integral então na verdade é sim uma punição às mulheres típicas de um governo que fala que mulher tem que ganhar menos porque engravida que fala que para uma mulher que só não a estupra porque ela não merece então esse modelo essa reforma para mim reflete muito bem esse tipo de pensamento de quem está sentado agora governando o nosso país então vocês me desculpem o desabafo mas é isso que nós temos que levar para a rua é isso que nós temos que dizer para as mulheres que ainda não entenderam porque esse jogo aí de mídia que é muito faz a cabeça das pessoas que estão dizendo o seguinte é para retirar privilégio mostra qual privilégio que está sendo retirado que a gente volta a discutir mas por enquanto não conseguiram demonstrar o corte de um privilégio sequer a única coisa quem se privilegia mesmo são os bancos que vão meter a mão nesse dinheiro que hoje é do povo no nosso previdência que hoje é público e vai ser privado muito obrigada pela comissão pela oportunidade e vamos todos à luta porque nós impedimos a 287 de passar e juntos a gente consegue impedir essa também Sandra e lembrando o seguinte esses dias eu vi no jornal nos jornais o governo exigindo que para ter concurso público tem que justificar antigamente para a gente contratar no serviço público que não fosse concursado a gente tinha que justificar tinha ministério público em cima agora é o contrário servidor público agora tem que provar por A mais B que tem que ter concurso então as coisas estão muito invertidas sim faço um destaque aqui porque com a previsão de alteração do artigo 42 da constituição na PEC fica permitido convocar os oficiais da reserva para desempenharem os cargos que seriam destinados para os servidores públicos mediante pagamento de uma gratificação então se nós temos o concurso público hoje como a instituição da seleção das melhores pessoas capacitadas para desempenhar determinado cargo público estabelecendo aí regras de igualdade de participação e de ingresso no serviço público a gente retiraria então essa regra ou ela fica lá para poder concorrer com essa possibilidade de ao promover o concurso eu chamar os oficiais de reserva para eles virem desempenhar aquele cargo público mediante pagamento de uma gratificação de modo que eu não tenha um aumento do meu gasto pessoal e aí então a lógica é a mesma a Sandra não disse aqui mas para aquele que está assistindo a gente pela TV Assembleia servidor público não é o regime geral então tem um fundo próprio e aí o governo fala nós vamos equilibrar aumentando a contribuição do servidor e isso porque porque ele não vai mais contratar através de concurso público então é muito perverso é impor sacrifício ao servidor público com aumento de contribuição e com essa possibilidade de precisa de mais trabalhadores ou trabalhadoras convoca oficial da reserva é um absurdo e aí serviço público servidor público prejudicado e serviço público também prejudicado obrigada Sandra passar a palavra agora para a Lucimar de Lourdes que é coordenadora geral da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar então em nome das trabalhadoras do campo das agricultoras familiares das trabalhadoras rurais eu saúdo todos os trabalhadores da cidade bom dia e as trabalhadoras da cidade bom dia cumprimenta a mesa aqui os trabalhadores aqui também bom dia e parabenizar por esse espaço que tem que ser um espaço de debate mesmo e assim eu fiquei muito feliz de saber que ia ter esse debate porque a gente fica lá na ponta eu enquanto agricultora familiar quilombola a gente fica lá na ponta e aí a gente está sujeita a receber todas as bombas que vier dessa reforma os piores tiros que vier dessa reforma da previdência vai para nós mulheres do campo e aí eu vou falar para vocês assim eu não vou fazer fala técnica porque o DS já fez isso as deputadas já fez isso eu vou falar da realidade primeiramente que no campo nós que já estamos mais velhos no campo nós não tivemos oportunidade de estudar não eu por exemplo fiz até a quarta série o que eu aprendi eu aprendi fazendo e lá no campo a gente começa muito cedo como a gente já falou aqui a gente começa a trabalhar muito cedo mesmo e não é contado e não precisa vir e falar que é trabalho infantil é trabalho escravo lá na roça se o nosso menino aguenta levar uma vazia de mim para jogar para as galinhas ele vai levar e vai jogar para as galinhas se o nosso menino está com 5, 6 anos e ele aguenta ir lá abrir uma torneira ligar uma água para o porco ele vai ligar uma água lá para o porco e vocês vão me dizer que isso não é trabalho? está trabalhando sim a gente passa a mão no machado pica um monte de lenha chama o menino lá para poder ajudar a guardar um monte de lenha ele ajuda a trazer a queimão de lenha para de baixa coberta não é trabalho não? é então a gente começa na roça muito cedo para poder ser contado agora a partir dos 42 anos né? e eu estou com 41 anos de idade para me aposentar o que eu trabalhei até agora não é levado em conta e aí quando eu falo para vocês que eu não estudei porque na roça eu tive que trocar o lápis pela inchada muito cedo então a comida era prioridade o estudo não era prioridade prioridade era comer prioridade era botar alimento na mesa e aí gente eu reforço aqui que outras companheiras já falou essa reforma da previdência para cima da vida de nós mulheres e principalmente da vida das mulheres do campo nós mulheres do campo estamos levando isso ao pé da letra como violência contra as mulheres porque não vem me dizer que é outra coisa não porque não é não porque falar que uma mulher do campo pode trabalhar até os 60 anos de idade é violência sabe por que que é violência? porque quem está nessa reforma e a maioria que está a favor da reforma são os homens né? eles não sabem o que é se trabalhar na roça com a barriga grande até praticamente na hora de ganhar o menino muitas mulheres passam mal lá na roça para ganhar os meninos e chegam em casa só passam água no corpo e vai para a maternidade para ganhar os meninos passam mal lá na roça no cabo da enxada no cabo da foice no gai de café com balaia de mina cacunda quantas mulheres eu conheço que o parto foi adiantado que caiu lá na roça com balaia de mina cacunda quebrando milho então falar que nós aguentamos fazer isso até os 60 anos de idade isso é um primeiro que é um abuso contra as mulheres nós mulheres que botamos como a companheira Leninha já falou 40% de toda alimentação na mesa do brasileiro vem das mulheres e 70% da agricultura familiar então falar que nós mulheres aguentamos fazer isso até os 60 anos primeiro é um abuso depois é uma violência que hora que nós mulheres do campo levantamos para ir para a roça vocês tem ideia de que hora que nós levantamos para ir para a roça nós levantamos 4 horas da manhã 4 horas da manhã a gente pula da cama e aí hoje ainda tem relógio mas antigamente a gente não tinha relógio a gente levantava com o primeiro cantado do galo se o galo errasse as horas e cantasse duas horas duas horas nós dava de pé então a gente levantava no cantado do galo e a gente levanta 4 horas da manhã para poder fazer marmita botar fogo no fogão de lenha fazer marmita arrumar o que tem de arrumar o de clarejo joga água na horta arranja os meninos que tem manda para a escola para 7 horas você está na roça e aí se tiver menino pequeno porque aí se já tiver passado os 4 meses que a gente conquistou do auxílio maternidade para as mulheres do campo que eu acho que devia ser levado para 6 meses porque levar um bebê para a roça com 5 meses de idade está muito pequeno então a gente ainda tem que levar o menino pequeno para a roça a gente bota na cacunda o menino a mochila de marmita e parte para o mato e lá a gente fica até 4, 5 horas da tarde 4, 5 horas da tarde estou contando para vocês a rotina porque tem muito deputado federal que vai assistir isso e deputado estadual que deve estar assistindo e que não sabe da nossa realidade está acostumado a pegar o comezinho pronto ela empregada na mesa não sabe do processo que é feito lá na roça de quem suou sangue lá na roça para poder botar o comer na mesa dele então a gente parte para o mato só para fazer um parênteses sim nessa reforma da previdência se passa o regime de capitalização que é uma poupança não tem mais auxílio maternidade não vai ter é só a poupançazinha meco e reco daquilo que ela contribuiu por isso que eu disse que foi uma conquista então a gente vai para a roça fica lá o dia inteiro e aí gente se a gente tem para vocês verem nós na roça nós não temos creche para levar os meninos eu não estou falando que a vida das mulheres na cidade é fácil porque não é fácil também não eu estou falando da minha realidade nós não temos creche para levar os meninos para largar os meninos e aí nós levamos os meninos na roça para a roça e o menino com 5, 6, 7 meses nós amamentamos o menino até mais tempo na roça nós amamentamos geralmente até dois anos um ano e meio, dois anos e aí lá no meio da roça nós arrancamos o peito para fora cheio de poeira e botamos na boca dos nossos filhos para dar uma maesa para ele ficar quieto para nós continuar trabalhando e aí vem um deputado vem um presidente e bota uma proposta de que nós podemos trabalhar até os 60 anos de idade eu quero saber de onde que ele tirou isso e aí eu faço um desafio eu já fiz isso cedo e eu faço isso agora ao vivo aqui que eu sei que tem tanta gente assistindo tem deputado aí que está aí está aí nos gabinetes mas que está ligado agora nessa audiência eu faço um desafio Paulo Guedes e os deputados que são a favor da reforma vamos lá para a roça vamos para a roça mas aí eu falo para vocês vamos para a roça vai ficar com nós lá um mês e vocês não vão trabalhar com os homens não vocês vão trabalhar com as mulheres que levantam 4 horas da manhã e deitam 10, 11 horas da noite vocês vão trabalhar com nós lá na roça e está relampiando vocês vão estar lá no meio do mato com nós o sol está de 30, 40 graus vocês vão estar lá a poeira está batendo vocês vão estar lá cobrem, vem, vem, cobra ou você mata ela ou deixa ela te morder mas você vai enfrentar é malimbondo você vai enfrentar a caixa malimbondo lá também no meio da roça passa a mão no saco vai lá e ensaca a caixa malimbondo mas vai ter que enfrentar eu desafio vocês eu desafio vamos para a roça enfrentar com nós aí depois vocês voltam lá para a câmara para o ar-condicionado e vai discutir a reforma da previdência para ver se nós mulheres aguentamos isso porque depois dessa jornada toda das quatro da manhã até as cinco da tarde nós voltamos para casa com o menino na escadeira um embornado de marmita um fecho de lenha nas costas um punhado de verdura já para poder fazer a janta e para adiantar o almoço de amanhã às quatro horas da manhã então nós somos a primeira a levantar as últimas a deitar eu desafio vocês vai para qualquer... não precisa ir lá para a minha terra se eu não quiser não tem muitas mulheres no campo por esse Brasil afora desafio vai conhecer a vida das mulheres no campo mas vai ficar junto com as mulheres vocês não vão ficar junto com o homem não vai ficar junto com as mulheres porque eu não estou falando que a vida do homem é fácil não mas ele levanta a marmita dele já está pronta ele veste a roupa pega a enxada dele bota nas costas e vai para a roça de tarde ele volta a maioria dos homens tem alguns homens que ajudam as mulheres mas a maioria dos homens volta e aí chega em casa toma seu banho senta vai assistir sua televisão e a mulher está lá na labuta por isso que eu falo que vai trabalhar junto com as mulheres não vai ficar com o homem não vai ficar com as mulheres eu desafio e aí vocês voltam e vai fazer aquela vai fazer o debate que eu ontem para estar aqui hoje quem quiser acessar o meu perfil no Facebook se quiser meu WhatsApp eu mando para o vídeo para eu estar aqui hoje ontem eu, a minha irmã e a minha cunhada estavam socando arroz no pilão para deixar para a família para poder eu viajar a noite inteira para estar aqui hoje fazendo o debate defendendo as mulheres trabalhadoras às vezes mulheres do campo então desafia um deputado vai apanhar uma mão de pilão vai socar um arroz a limpar para comer a semana inteira vai passar a mão no balaio vai quebrar um balaio de mim eu quero falar da realidade que nós vive porque as falas técnicas você já fez você entendeu? agora agora estou chegando a apanha do café a colheita do café e junto com a colheita do café eu acho importante falar isso porque nem todo mundo sabe acho que o feijão dá o ano inteiro o milho dá o ano inteiro o café dá o ano inteiro o arroz dá o ano inteiro junto com o café chega de uma vez ó colheita de arroz feijão milho minduim e o café isso é tudo de uma vez e é batata batata doce então você tem que ter tempo para tirar tudo do mato antes de estragar então você uma semana você põe café na outra semana você quebra milho e aí não sabe no domingo você vai lá cachiar arroz cortar arroz e aí final de semana você vai lá arrancar uma batata e vai fazer essa luta toda eu não estou dizendo que a vida na roça é ruim não é ótimo é muito bom você viver na roça gente é uma maravilha você não tem que preocupar com a conta da água você não tem que preocupar com o aluguel você não tem que preocupar em trancar a casa eu lá na minha casa por exemplo eu estou aqui mas não tem trancar a minha casa mas ela é sacrificante ela é sofrida porque nós não trabalhamos somente para nossas famílias nós trabalhamos para poder botar comida na mesa de todo o povo brasileiro por isso que eu falo para para pensar quando pegar um prato de comer pronto na sua mesa que a empregada fez senhores deputados que as suas empregadas fez que estão mulheres também recebendo muito menos para para pensar no processo nosso lá na roça desde quando nós enfia a enxada na terra para capinar para poder produzir alimento de qualidade porque a agricultura familiar a gente trabalha com a agroecologia a gente trabalha junto com a natureza nós somos produtores de água enquanto vocês liberam para desmatar a Amazônia nós plantamos água na nossa árvore nas nossas minas para proteger nossas nascentes para render a água porque não é só para nós a água passa ali no nosso terreno e desce para baixo ali os boi precisam as criação que passar ali na beira da água ali vai beber então nós sabemos disso então o meu desafio fica vai lá para a roça trabalhar junto com as mulheres depois eles voltam para discutir a reforma da previdência porque esses cinco anos a mais para nós ele é violento se comparar uma mulher da roça com uma mulher da cidade da mesma idade na fisionomia você já sabe a da roça parece dez anos mais velha dez anos mais acabada nós somos dez anos mais acabada do que as mulheres do campo porque a gente está sujeito a esse temperismo sol, a chuva poeira, a cobra o malimbondo tudo sem contar que a roça as mulheres tem mais menino também lá na roça o planejamento familiar não chegou não lá no cantinho da roça onde as mulheres não tem direito de falar se ela quer engravidar ou não isso não chegou para nós lá não isso não chegou para nós lá não a gente não tem direito de escolher se a gente quer ter ou não o filho não lá na roça isso não chegou não né então essa reforma da previdência para nós é uma violência e aí eu quero fazer uma outra fala que ontem eu estava socando arroz minha mãe foi vou concluir minha mãe foi no médico e chegou e eu conversando com a mãe que eu ia estar vindo para cá hoje e falei para ela mãe só sabe que se essa reforma passar a senhora como viúva com 82 anos a fazer 83 agora em julho em junho se Deus quiser a senhora sabe que eles vão falar com a senhora que a senhora vai ter que escolher um ou outro com os dois só não vai ficar ela virou para mim e falou então eu vou morrer porque a pessoa com 82 anos já não tem mais aquela saúde de 20, 30 vocês acham que tem mesmo a gente morando na roça então tem um tanto de remédio que as pessoas precisam tomar e com 82 anos a pessoa já não está trabalhando não aguenta mais ir para a inchada trabalhar e plantar para comer e beber a mãe come e bebe as plantas tem os alimentos que nós plantamos e tira e fala esse saco de feijão da senhora esse saco de arroz da senhora e leva para dentro da casa dela mas ela não aguenta então essa reforma é uma violência para cima da vida das mulheres e não leva em conta o nosso sacrifício nem a idade que nós começamos a trabalhar ano passado eu estava pensando assim eu estou com 40 anos então daqui 15 anos eu estou já estou encaminhando para poder aposentar aí vem essa proposta da reforma e eu penso ainda nem cheguei na minha contagem ainda porque se é 20 anos é só com 42 então eu deixo aqui diante das companheiras deputadas diante dos deputados que estão assistindo que eu tenho certeza que estão porque o pessoal gosta de ver o que está acontecendo somente quando se está do assunto das mulheres e com as mulheres aqui diante de vocês justamente nós somos vigiada eu deixo o desafio vai lá para a roça vai viver com nós mulheres na pele o que é que nós vivem para vocês depois votar votar para a câmara para o ar-condicionado vocês ganhar tudo na mão e discutir a reforma da previdência e falar se nós aguentamos mais 5 anos na Cacunda ou não então eu deixo aqui a minha fala agradeço a oportunidade e falo mais uma vez fala técnicas as meninas aqui já fizeram eu vim falar da realidade vim falar da realidade só para finalizar só agricultora quilombola mulher do campo de família negra humilde coordena o Estado sim o sindicato todo o sindicato da agricultura do Estado e eu não tenho privilégio não vocês abrem minha carteira aqui eu tenho 20 reais o meu na minha carteira diferente dos senhores que estão sentados no ar-condicionado que está com o bolso cheio que recebe 60, 70 mil reais nós lá na roça estão tentando sobreviver com o mínimo de dinheiro a gente vive porque nós planta para comer porque se depender do dinheiro nós estamos lascados então é só para a gente deixar registrado e fica aí o desafio companheirado da Câmara Federal vai para a roça viver junto com as mulheres lá depois vocês voltem volta para trás e põe em questão a reforma da Previdência muito bem Lucimar obrigada quero anunciar a presença da representante do coletivo de mulheres do PT da Isabel Dimas e da Isabel Lisboa a próxima é a Maria de Lourdes de Souza Nascimento que é vice-presidente da associação do coletivo de mulheres do Norte de Minas depois da fala da companheira ficou difícil falar mas eu queria começar a minha fala dizendo o seguinte que a reforma não vai passar por quê ela não passa porque nós as mulheres somos a maioria e mãe do restante então por isso não vai passar a outra coisa é lembrar aqui reforçar que isso é uma violência contra a mulher e lembrar que o presidente isso que é um terrorismo o terrorista do nosso país agora é quem está propondo fazer essa reforma do jeito que é estar trazendo para nós do campo vocês imaginam a vida da mulher do campo a mãe esposa educadora e trabalhadora rural sendo a primeira que levanta como a companheira já falou a última que deita e aí eu reforço também o pedido dela eu também desafio o desafio fica reforçado aqui para quem acha que a vida que a mulher no campo precisa se aposentar com 60 60 anos eu desafio os almofadinhas que estão propondo essa reforma para ficar com nós no campo também se não quiser ir para a casa da companheira pode ir para a minha que eu desafio passar uns dias lá comigo certo e aí lembrar o seguinte pessoal que a violência contra a mulher não é é todo o tempo inteiro né é o tempo inteiro aí vem mais uma essa é só mais uma que eles estão querendo propor para a gente esse terrorista que é estar ele esquece que viver no campo é um direito nosso quer tirar a gente do campo para ir para onde fazer o que vir para a periferia por quê porque na verdade se for para ficar no campo quem vai conseguir viver com 60 anos trabalhando na agricultura familiar não se consegue né isso já é claro que a gente não consegue então além da gente ter a tripla a quadrupla jornada de trabalho que a mulher já tem no campo achando que isso é pouco como a companheira falou aqui eu fiquei muito feliz porque assim nós temos especialistas também que estão enxergando e fazendo os estudos mostrando a realidade como ela é né e a gente sabe também apesar de a gente não ter muito muito estudo para entender profundamente dá para a gente perceber o que é que eles estão querendo né a contribuição que eles propõem propõe para a gente fazer no campo ela não vai ser possível porque no norte de Minas hoje por exemplo o período de chuva ele é muito irregular então nós não vamos conseguir nunca garantir a contribuição que eles pretendem fazer que pagar os 600 reais os 50 todo mês não vai ser possível porque o período da chuva ela é muito irregular então eles querem pensam que vão fazer mas não vão não pessoal eu tenho essa certeza que não vai e aí eu saí de minha casa ontem de manhã trabalhei o dia inteiro no sindicato só entrei no chuveiro tomei um banho e vim para cá nós viajamos para Montes Claros saí madrugada para cá para chegar aqui essa é mais uma um trabalho de nós das mulheres do movimento trabalha na casa trabalha na sua entidade ainda tem que garantir força para vir fazer luta contra o que as mazelas que vem contra nós e nós mas nós não vamos esmorecer por isso não nós estamos aqui hoje dia 11 nós vamos estar aqui de novo vamos vir para cá de novo e enquanto tiver debate sobre a reforma da previdência nós vamos estar presente nós vamos estar presente o tempo inteiro porque ela não vai passar aí lembrar mais mas outra coisa é o seguinte as atividades do meio rural quando a gente vai fazer os plantios na nossa roça no nosso tem vários vários períodos como a companheira falou são várias etapas são várias coisas ao mesmo tempo ninguém está falando o tempo inteiro que a agricultura familiar é importando para a sociedade é importando para aquilo para aquilo outro mas na hora de valorizar aí vezes a almofadinha e fala que nós temos que mudar tem que mudar o nosso quem ganha um salário mínimo que tem que contribuir para garantir essa mudança desde lá eu acho que essa mudança ela está começando errada tem que começar de lá para cá porque negro não foi para lá para exercer um cargo de aposentadoria não e olha como é que eles se aposentam é com três mandatos e olha o salário são nossos funcionários isso é que eles esquecem foram para lá nos representar e são nossos representantes funcionários nossos muito bem pagos e acabam fazendo isso com a gente então assim a trabalhadora rural está sofrendo mais uma agressão está sofrendo mais uma violência esse terrorismo que estão fazendo não vai passar nós vamos nos organizar nos articular vamos garantir a nossa luta de pé porque eu tenho certeza que nós vamos sair dela vitoriosa agradecer e parabenizar aqui as mulheres dessa casa que eu fiquei orgulhosa estou me sentindo pela primeira vez em mandato estou me sentindo representada muitas mulheres boas muitas mulheres que realmente vêm aqui para nos representar e está cumprindo o seu papel parabéns a vocês muito obrigado pelo que vocês estão fazendo por nós e contem sempre com a gente porque toda vez que vocês chamarem nós nessa casa para vir ajudar vocês nós estaremos presentes muito obrigado essa é a minha mensagem eu poderia ter feito uma coisa melhor mas eu fui pega de surpresa aqui no meio mas para dizer que nós somos trabalhadoras rural vamos estar presentes na luta sempre que precisar aqui estaremos muito obrigada muito obrigada Maria de Lourdes depois desse debate a gente vê que aposentado sofre então a pessoa fala assim olha já estou aposentado não tem não vai mais me atingir sofre quem vai entrar no mercado de trabalho então a juventude sofre também porque a carteira verde e amarela regime de capitalização quem já está no mercado de trabalho começando aqui na beirinha para aposentar vai ter que trabalhar mais sete anos então essa reforma não é boa para os mais pobres não é boa para as mulheres não é boa para quem está aposentado para quem está no mercado de trabalho mas é boa para um segmento para os banqueiros então é por isso que a gente vai barrar viu nós vamos barrar essa reforma mas aí é muito importante que a gente lá em Montes Claros lá na roça com os trabalhadores e trabalhadoras rurais nas categorias de trabalhadores no movimento social no movimento popular a gente faça esse debate então a expectativa nossa é que aqui a gente consiga ser multiplicador em todos os lugares para a gente convencer mais e mais pessoas para lembrar de quem votou quem votou para deputado federal para deputada e também para senador não vamos esquecer são três senadores em Minas Gerais vamos lembrar o nome deles senador Anastasia senador Rodrigo Pacheco se é Rodrigo Pacheco é novo e o outro é o Carlos Viana então nós estamos querendo saber no que vocês vão votar e deputado federal e deputada federal um monte mas cada um aí vai lembrar em quem votou para começar a ligar para eles não vota na reforma da Previdência Social porque ela prejudica trabalhador rural trabalhador urbano trabalhadora todos os lugares só beneficia banqueiro gente nós ouvimos aqui as nossas debatedoras nós estamos aqui com uma demanda eu vou abrir para três pessoas falarem para colocar o problema do Cerna que é a Cecília a Solange e a Marilac meio minuto para cada um não é gente? mas eu queria ouvir aí quem quer falar sobre a reforma da Previdência questionar falar tem alguém? a nossa vereadora a Leidélia pode vir aqui para a fila do povo a nossa vereadora Thais vem para cá todas as quatro aí nós vamos dar Júnia e Jane Solange pode falar Solange bem rapidinho é difícil atender esse pedido fala para nós o que é o Cerna eu sou Solange eu sou assistida no Cerna há dois anos o Cerna é uma entidade que faz um trabalho fundamental no combate da violência contra a mulher e o que acontece o Cerna está sendo fechado a fala da nossa secretária Elisabeth Jucá e da Letícia Palma é que o Cerna não está fechando mas o Cerna já demitiu funcionários o Cerna já deu alta para as mulheres quase todas tivemos uma reunião na semana passada quarta-feira com Elisabeth Jucá Letícia Palma e a pergunta que ela me fez foi quem está por trás de vocês aí me falou que a deputada Marília Campos esteve lá numa audiência na semana anterior a gente e que uma assessora dela perguntou pelo fechamento do Cerna e eu falei para ela olha no meu olho olha no meu olho não tem ninguém por trás da gente mas amanhã tem uma audiência pública quinta-feira e eu estarei lá e lá Marília Campos está na minha lista só que eu não procurei por Marília Campos quinta-feira passada hoje eu dei a sorte de ter esse espaço aqui para a gente estão fechando o Cerna o aumento do feminicídio acontece nesse país nesse estado e o Cerna dá uma assistência completamente fundamental elas falam para a gente que vai fortalecer a rede quem é a rede? Polícia Civil Polícia Militar Judiciário Defensoria Promotoria e a gente está no quê? na psicologia que o Cerna fornece porque ele empodera a mulher ele dá para ela ver quem ela era antes do agressor dela existir e o que que acontece nenhum desses setores da rede vai dar complemento ao que o Cerna faz porque não tem psicólogo e lá elas falaram para a gente também gente olha que interessante que o governo não é responsável por isso e eu falei para ela engraçado eu li no Senado o que era é o município ela falou para mim e que a polícia o judiciário e etc gente está fazendo corpo mole foi essa fala dela para mim e eu vou falar para vocês fui impecavelmente bem atendida pelo NUDEM pela pela delegacia da mulher consegui a minha medida protetiva e estamos aqui pedindo e implorando eu queria agradecer o espaço que vocês cederam e queria agradecer também a imprensa porque nós vamos continuar gritando Elisabeth Juca você não vai parar a gente o Cerna é nosso obrigada Solange nós já estamos aqui antes da Cecília estar colocando nós vamos promover uma audiência pública já foi aprovada na comissão de direitos humanos a proposta é a gente nós estamos aqui conversando fazer uma reunião conjunta da comissão de direitos humanos e comissão de mulheres então uma audiência que envolve duas comissões chamando não somente o estado mas chamando também prefeituras porque o discurso do estado é de que estaria descentralizando e trabalhando responsabilidades além do estado responsabilidades municipais então vamos chamar algumas prefeituras também para fazer um debate para ver se o ICI não é jogo de empurra e acabando com a prestação de serviços mas aí a gente discute com a comissão de direitos humanos mas nós vamos já aprovar o requerimento aqui então antes de você colocar eu quero submeter as deputadas que estão aqui presentes a realização de uma audiência pública conjunta comissão de direitos humanos de comissão das mulheres para discutir a questão do atendimento que é feito pelo CERNA e também por outros centros no interior do nosso estado são 28 são 28 centros de atendimento então em votação o requerimento as deputadas que concordam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento lembrando a deputada Leninha que é muito importante fazer uma aprovar o mesmo requerimento lá que dia que a audiência da direitos humanos deixa eu sugerir deputada sugerir o seguinte convocar uma extraordinária dos direitos humanos porque aí a gente já poderia marcar audiência já para a semana que vem porque se jogar isso muito para frente fecha e depois que o leite derramou não adianta mais a gente reclamar então sugerir isso que aí a gente faz conjunta na quinta-feira ou na sexta-feira audiência conjunta ok? beleza então aprovado o requerimento próximo a falar Cecília não Marilac bom dia para todos eu estou aqui porque eu era assistida pelo CERN e a gente tinha um grupo lá que fechou mais perto por favor a gente tinha um grupo lá que fechou infelizmente e outra coisa eu era assistida eu fazia um tratamento lá é é um tratamento muito bom que eles dão para a gente no CERN os psicólogos as psicólogos porque a gente sai de casa com medo dos nossos agressores e lá a gente tem apoio psicológico moral ensina para a gente o que devemos fazer entendeu? porque eu só consegui fazer um boletim de ocorrência contra o meu agressor através do CERN porque eu ia da delegacia de mulheres como era o meu irmão e falava não, você pode só fazer contra seu marido contra seu namorado seu companheiro mas contra o irmão não então quer dizer o que irmão podia matar então só lá no CERN é que eu consegui isso se fechar as portas do CERN muitas mulheres vão morrer porque tem pessoas lá que são de idade que já não estão aguentando que é filho que está agredindo entendeu? outros primos irmãos como eu sofreram todo dia entendeu? na minha porta desobedecendo a lei Maria da Penha a medida protetiva não cumprindo não adianta então sem o CERN nós não somos nada e precisamos dele com urgência porque se fechar gente acabou acabou tudo e eu estou muito revoltada com isso porque a gente precisa demais do CERN é isso que eu tenho para falar nós vamos lutar juntos viu? antes de passar a palavra para Cecília eu quero apresentar o requerimento pedir a deputada Andréia que leia o requerimento de sua autoria para que a gente submeta o requerimento à votação aproveitando o coro excelentíssima senhora excelentíssima senhora presidente está desligada? não excelentíssima senhora presidente da comissão de direitos humanos direitos desculpa defesa dos direitos da mulher a deputada que subscreve Andréia de Jesus requer nos termos do artigo 103 do inciso 3º do regimento interno que seja encaminhada a prefeitura municipal de Ribeirão das Neves e a secretaria municipal de desenvolvimento social e cidadania de Ribeirão das Neves pedido de providência para execução do serviço de rede municipal de enfrentamento à violência contra a mulher no referido município em votação requerimento da deputada Andréia as deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como se encontra aprovado o requerimento a próxima a falar é a Cecília bom dia a todos quero agradecer a deputada Marília que me convidou a estar aqui de uma maneira muito carinhosa e acolhedora assim como a Dani também eu venho de uma relação abusiva de 17 anos através de um casamento me separei há dois anos e depois dessa separação eu estive foi que eu resolvi fazer uma denúncia contra meu ex-marido na delegacia de mulheres recebia a medida protetiva e venho dessa caminhada de dois anos sou atendida pela patrulha de prevenção à violência doméstica o NUDEM também me presta atendimento passei por vários psicólogos de faculdades que são parceiras do NUDEM passei também pela psicologia do fórum que foi lá antes da psicologia do fórum eu fui atendida também por psicólogos do posto de saúde que são totalmente despreparados para atender vítimas de violência doméstica eles não têm preparo para isso e depois de passar pela psicologia do fórum foi que eu fui indicada para ser atendida lá no CERNA isso tem dois meses só e foi lá que eu consegui amparo e força para continuar porque não é fácil uma luta foram 17 anos de relação abusiva onde eu sofri violência física psicológica moral social patrimonial patrimonial e seguir nisso sem alguém que nos fortaleça preparados para isso é muito difícil depois que eu cheguei lá foi que eu consegui forças para saber e me reencontrar como mulher como pessoa como cidadã foi lá que eu consegui essa força então o CERNA não pode fechar ao contrário ele tem que ser ampliado ele tem que ir para dentro da delegacia de mulheres essas psicólogas que estão na delegacia de mulheres elas são estagiárias elas também não tem preparo algum coitadinhas pelo menos quando eu estive lá duas vezes eu tenho 12 boletins de ocorrência na delegacia de mulheres é a porta de entrada para a gente entrar num sistema de luta e para mim foi o pior dos serviços e essas psicólogas precisam ir lá para dentro porque é de lá que sai que começa a sua luta contra o agressor independente de quem seja mas é lá que começa então o serviço precisa ser ampliado e não acabar ser extinto todo mundo precisa dele são centenas e milhares de mulheres hoje são cento e poucas mulheres se não me engano cento e duas mulheres eu demorei dois anos para chegar no Cerna agora tem dois meses que eu estou lá como vai acabar só cem mulheres imagina quantas não são vítimas de feminicídio quantas não precisam desse amparo porque eu a minha situação é muito complicada muito difícil mas dentro da delegacia de mulheres eu vi mulheres muito piores do que eu foi ali que eu fui criando força e decidi continuar minha luta então essas mulheres que são piores do que eu elas precisam de um amparo muito maior então não ao fechamento do Cerna Obrigada Leide Leia Teixeira vereadora Bom dia a todas e a todos eu sou Leidele vereadora no município de Felislândia completamente desassistidos desses debates tanto da questão da mulher na reforma da previdência quanto na questão de violência doméstica se na capital do estado a gente percebe que a rede de proteção não tem funcionado vocês imaginam no interior meu município de 16 mil habitantes onde normalmente as queixas chegam e os policiais atendendo vizinhos que ouvem gritos de pedidos de socorro falar não quem tem que registrar a denúncia é só a vítima falei provavelmente na hora que ela conseguisse sacudir o sangue da roupa e tentar achar um telefone e fugir do agressor para fazer a denúncia então eu proponho a essa comissão eu não sei como está a pauta para que ela seja mais itinerante porque é muito difícil trazer essas mulheres até aqui e fazer com que elas exponham inclusive as suas tragédias familiares agora em relação ao debate da reforma da previdência eu queria fazer um comunicado que essa audiência já está num grupo de brasileiras mães e contribuintes que se encontram atualmente estudando medicina no Paraguai com muito sacrifício e ela se propõe a levar esse debate aqui hoje para suas famílias eu estou assessorando um grupo de mulheres lá que inclusive ao chegar no Paraguai uma da região do Xingu são cinco horas de barco para ela visitar a família a outra do interior de São Paulo e a outra do interior do Mato Grosso essas mulheres mães chegaram ao Paraguai perseguindo os sonhos se tornarem médicas escondendo que eram mães porque há ainda além da discriminação contra a mulher a discriminação de mães porque elas não renderiam o suficiente em termos de excelência para serem estudantes lá então ninguém queria fazer parte do grupo delas uma inclusive para ser matriculada combinou com o marido também estudante que ele negaria os próprios filhos na hora de se apresentar ele ficou tão nervoso que ele falou gente eu vou falar uma coisa para vocês eu estou aqui obrigado porque eu amo demais minha mulher eu nem quero fazer o curso de medicina mas estou aqui por causa dela e nós temos três filhos eu não vou aguentar esconder isso então ela teve que não só matar uma onça por dia mas ainda trabalhar nas horas vagas que não existiam porque para provar que ela seria uma boa estudante ela tinha que passar as noites em claro estudando e em poucos meses ela estava sendo disputada pelos colegas para fazer parte do grupo delas então essa é a situação real das mulheres brasileiras sem mimimi que estão sendo ultrajadas diante de uma proposta de reforma da previdência e quando eles falam que é mimimi eu agora tenho mais uma história a acrescentar que é da quebra do balai de milho do marimbondo e da cobra que é vem para a roça trabalhar mais nós porque minha mãe aos oito anos de idade começou a pôr banquinho no fogão de lenha para cozinhar para dez quinze vinte irmãos e ela conseguiu aposentar só com um salário mínimo embora ela tenha contribuído na época pelo teto máximo mas em função de falta de informação ela não conseguiu aposentar com um salário melhor ela aos 96 anos ainda em cima de uma cama ainda trabalha porque administra com olhar e com a cabeça lúcida um pequeno hotel no interior então é esse é esse histórico que ainda você acha machista e governo fascista para achar que é mimimi não é mimimi vem quebrar um balai de milho nós estamos esperando obrigada Leidélia Leidélia você colocou a necessidade da comissão de mulheres ir para o interior nós achamos isso também só que existe uma regra na assembleia agora de que não tem deslocamento ou tem pelo menos tem limite dois deslocamentos por comissão para fora da região metropolitana então nós estamos com a limitação grande de promover audiência pública o que não impede que as vereadoras né tive lá em Três Marias há poucos dias atrás o que não impede das vereadoras das deputadas serem convidadas e aí elas iriam mas sem essa estrutura institucional da comissão de audiência pública convite inclusive a deputada Ana Paula me disse que faz parte também da comissão eu encaminhei porque a nossa questão gente não é de enfrentamento muito menos confronto com a rede é fazer com que a rede melhore a sua o seu sistema de comunicação inclusive então pedir que elas entrassem em contato com a polícia para saber o que está acontecendo porque que em 2019 com tantas delegacias especializadas e debates sobre o assunto por que que os homens continuam fazendo esse primeiro atendimento dizendo não podemos receber essa denúncia e eu ontem em Belo Horizonte fiquei o dia inteiro agoniada com os vizinhos me mandando ele está espancando ela está gritando e a polícia não foi e quando foi entendeu que era atentada a ordem digamos assim então a gente vai passando os casos e vocês daqui eu acho que vocês tem também instrumentos vários para nos representar obrigado muito obrigada Leidélia agora vereadora Thais que é vereadora de Três Marias bom dia deputada Marília Andréia Leninha demais componentes da mesa nossa referência e a nossa companheira trabalhadora do campo que nos emocionou muito com seu pronunciamento sua fala verdadeira de vivência mas vamos direto ao ponto para a gente não delongar quero fazer duas primeiro dizer da importância desta comissão de vocês todas e a Marília como presidenta do trabalho da comissão na prevenção na luta contra a violência às mulheres e a Marília esteve em Três Marias nós tivemos um homicídio ou um feminicídio de uma mulher de uma jovem estudante recém-formada e aí nós estamos lá nessa luta nessa mobilização contra esses tipos de violência e contra tudo o que nos prejudica mas em relação à reforma da Previdência quero fazer duas propostas e uma pergunta em 2017 a reforma estava todo vapor no governo daquele do do Temer nós fizemos aquele fora Temer nós conseguimos através das lutas das parlamentares dos sindicatos de todas as organizações de todas as pessoas de todos os brasileiros e brasileiras a engavetar então eu disse lá na Câmara de Três Marias a reforma da Previdência ela não acabou ela está guardada e ela ressurgiu agora com esse governo fascista ele disse isso ele pregou isto e as pessoas votaram sabendo disto mas nem por isto nós vamos ficar quietas ou quietos e nos omitir ao que está por vir nesse desgoverno Bolsonaro e aí companheiras e companheiros nós fizemos vários movimentos e esses movimentos a nossa luta ela engavetou e agora aí as minhas duas propostas eu acho que os nossos movimentos as nossas lutas tem que acabar essa reforma voltou com força não sei até que ponto essa força porque esse governo é um trapalhão diz e desfala mas essa é a força que ele veio é a prioridade dele é derrotar os brasileiros e as brasileiras e tornar-nos mais fracos mais frágeis enfim aí uma primeira proposta é continuarmos realizando audiências públicas e palestras nós temos duas em 2017 em Três Marias uma com a Marília e uma com a Beatriz Serqueira mais voltada para os professores e professoras na época a gente voltar a fazer as audiências públicas e as palestras nas câmaras municipais que tem espaço ou em sindicatos movimentos caminhadas nós temos que ir a nossa voz tem que ir para a rua então no interiorzão de Minas Gerais que aí nós damos conta de fazer isso e outra proposta é dessa comissão aqui promover um seminário uma audiência pública com os deputados e deputadas federais e os senadores os três homens não temos nenhuma mulher lá no Senado por Minas então nós trazemos Marília eles têm que nos ouvir eles têm que ouvir de tete a tete de olho no olho o que estamos falando aqui hoje e trazemos os prefeitos e vereadores e todo mundo que dermos conta comunidade em geral para um grande movimento aqui em Belo Horizonte que eu acho que dá conta de reunir essas forças políticos eles vão votar eles estão lá nos representando então todos eles da esquerda da direita todos eles nos representam de alguma forma então trazer os deputados e trazer os prefeitos eu discuti lá em Três Marias com o jurídico da prefeitura com a assessora jurídica e tudo que tem na reforma empobrece prejudica e empobrece aqui no caso as mulheres mas os homens também os trabalhadores também empobrece as pessoas estou concluindo empobrecendo as pessoas essa conta volta para onde? para assistência social essa conta volta para a saúde e aí ela volta para os poderes executivos vai empobrecendo ainda mais as comunidades e a pergunta é a seguinte então fiz duas propostas e uma pergunta para me esclarecer melhor como fica a questão da retirada do auxílio maternidade por essa poupança como que isso funciona é isso muito obrigada informar para para a vereadora Thais e para todos e todas já colocando o convite no dia 12 nós aprovamos requerimento conjunto com o deputado Selim na comissão de trabalho e previdência a realização de debates para discutir a reforma da previdência e não só de servidores públicos mas também do regime geral campo e cidade e nós vamos ter a presença do senador Paim então vai ser no dia 12 às 9h30 da manhã acho muito importante aí ajudarem a convocar convidar obviamente também serão convidados os deputados federais deputadas federais mas o senador Paim vai estar aí no dia 12 9h30 da manhã para discutir a reforma da previdência aqui na Assembleia tá bem? e essa questão aí dos debates no interior é como eu disse as câmaras movimentos sociais façam agenda nos convide a gente de repente dá uma carona envolve o GES envolve a Isabela também e toda a Sandra a gente faz um mutirão e a gente garante a nossa presença para discutir a questão da reforma à disposição tá bem? bom a última Jane da partida boa tarde boa tarde as nossas deputadas boa tarde todas e todos eu sou Jane da movimentação partida eu vou ser bem breve na verdade eu queria colocar aqui uma constatação e uma preocupação que era que eu esperava de encontrar esse auditório lotado com muitas mulheres nesse momento tão crítico que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades primeiro para entender as nuances dessa reforma previdenciária e aqui eu agradeço a todas que colocaram porque cada vez que eu leio que eu ouço eu entendo mais uma parte e fico mais apavorada de ver a profundidade da malvadeza que é essa reforma previdenciária então eu esperava que a casa estivesse cheia muito com bastante representatividade não só das mulheres mas de todos que vão ser afetados pela essa reforma mas colocar que a nossa enquanto partida a nossa preocupação é como cascatear como multiplicar e chegar gente com essas informações a cidadã ao cidadão comum as pessoas não sabem o que vai acontecer com elas então a gente tem que ser multiplicador ser igual um povo ter vários braços para a gente conseguir chegar dentro dos nossos territórios e dos nossos alcances a todas as pessoas e numa linguagem que ela entenda é muito importante a gente ter o conhecimento técnico agora é muito mais importante você saber transmitir para aquela pessoa exatamente o que vai acontecer na vida dela na realidade e é isso que a partida junto a gente tem uma grande movimentação que é o 8 de março unificado nós vamos até antes do 1º de maio ir para as ruas fazer o café com prosa como nós fizemos para o segundo turno montar a nossa barraquinha em vários pontos da cidade para conversar com as pessoas e explicar gente o que é a reforma o que vai impactar na sua vida porque isso infelizmente os meios de comunicação não fazem e não vão fazer então é essa nossa entrega nosso serviço enquanto um movimento social é de ir para as ruas e conversar com as pessoas obrigada obrigada Jane 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 nós também estou aqui falando com Sandra nosso mandato além de estar aqui e nas câmaras nós também ocupamos as ruas nós também fizemos um café com prosa em contagem e toda terça-feira a gente vai estar na praça 7 a partir da semana que vem distribuindo material com carro de som então o carro de som ainda tem muita utilidade para conversar para dialogar nós estaremos fazendo isso nos juntando ao movimento social e colocando o mandato como instrumento de luta contra a reforma da previdência que não passará Júnia a última a minha sugestão é um pouco parecida com a da Jane que eu faria a pergunta para ficar bem claro para as pessoas o que é regime de capitalização capitalização tipo eu ganho 500 reais por mês eu sou obrigada a pagar 50 vou pagar 40 anos e depois eu vou receber quanto depois dos 40 anos tipo o que vem falando sobre o Chile que os aposentados nesse regime hoje em dia vamos dizer pensando como o nosso real que as pessoas passam a ganhar 400 reais por mês então eu acho que é o que ela falou a gente tem que falar em palavras mais simples o que que é eu falo a palavra técnica mas eu explico sabe então eu acho que o público que está ouvindo ou que vai ouvir quem entenda é inúmeros olha gente tipo de capitalização é tirar do seu salário 50 reais durante 40 anos não pode faltar e lá você vai ganhar apenas se você ganharia um salário mínimo você vai ganhar metade é só essa sugestão e eu não sei quanto é eu só só dei um exemplo obrigada muito obrigada Júnia de fato a questão da reforma da previdência é complexo você explicar regime de repartição simples que é o sistema atual e falar que agora é regime de capitalização mas eu peço a Isabela e também a Maria de Fátima nas conclusões finais eu vou dar meio minuto para cada uma para vocês falar meio minuto para explicar isso assim bem entendido eu sempre falo que é uma poupança é uma poupança se eu contribuo com 100 eu vou ter um resultado final se eu contribuo com 200 eu vou ter outro resultado então esse tipo de regime beneficia quem tem mais quem recebe mais quem recebe menos vai receber menos mas aí na sua conclusão Isabela e Maria de Fátima fale um pouquinho para a gente mas antes de passar para as nossas convidadas a deputada Andréia nós temos coro? não, não temos coro cadê a? a deputada Leninha tem que esperar ela chegar então antes da deputada Leninha chegar eu peço a Isabela para em meio minuto fazer as suas considerações finais e popularizando aí a alma dessa reforma da Previdência que é regime de capitalização diz aí para todo mundo o que é o regime de capitalização então olha só vou tentar explicar de uma forma bem fácil aqui vamos ver se vocês vão entender no regime de capitalização eu faço contribuições para a minha poupança individual então eu tenho uma conta que é minha que vai ser administrada pelo setor financeiro em que eu vou fazer os aportes mensais e esse dinheiro ele vai ficar lá rendendo durante o período necessário para que eu possa vir a me aposentar a gente ainda não sabe qual vai ser esse período mas a gente tem aí a ideia dentro da proposta dos 40 anos então a gente trabalha com a ideia de 40 anos então você deposita mensalmente o seu dinheiro lá durante 40 anos e essa instituição financeira ela vai fazer render esse dinheiro assim como faz a poupança hoje a nossa poupança que a gente já tem vai rendendo quando eu completo a idade o tempo de contribuição que ficar estabelecido futuramente na lei complementar que vai reger esse regime eu vou me aposentar e vou poder retirar mensalmente esses valores aí vocês vão me perguntar assim enquanto eu viver eu posso fazer a retirada desses valores a minha resposta é você vai poder retirar enquanto você viver só que o regime ele vai ter que se adequar nos pagamentos para poder fazer esse dinheiro estender junto com a sua vida porque a gente contribuiu em 40 anos tem uma perspectiva de sobrevida de expectativa de sobrevida hoje a nossa expectativa de sobrevida é 76 à medida que o tempo vai passando a gente aumenta a expectativa de sobrevida hoje a gente recebe a aposentadoria de forma vitalícia lá do fundo comum solidário na conta única ele tem que ser vitalício também só que ele tem um valor fechado porque ele só representa aquilo que eu paguei então se eu estou vivendo mais o meu valor vai ter que diminuir para que ele dure ao longo do tempo então eu vou dar o exemplo que acontece com o meu pai hoje que a empresa dele pagava a previdência complementar para ele quando ele aposentou lá em 1999 ele recebia da previdência para complementar mais do que ele recebe do INSS então era em torno de 2.500 reais só que meu pai agora já tem 25 anos de aposentado e a expectativa é de que ele viva mais tempo o fundo dele foi acabando ao longo desses 25 anos então aqueles 2.500 que ele ganhava inicialmente hoje são 500 reais porque ele tem que ele tem que estender enquanto ele estiver vivo então para esse dinheiro estender eu vou reduzindo o valor da mensalidade que eu recebo certo? perverso né? é perverso Maria de Fátima Maria de Fátima você tiver a condição porque a vereadora Thais disse como é que fica o auxílio maternidade né? que hoje na previdência nós temos não só aposentadoria nós temos auxílio maternidade e muitos outros benefícios regime de capitalização muda isso ou não? essa é uma questão muito importante porque as novas gerações estão muito encantadas com esse sistema né? porque a ideia de que eu vou ter uma poupança em meu nome que eu vou juntar e eu vou poder ficar com esse dinheiro aí quando eu quiser reformar minha casa eu vou poder lançar a mão desse dinheiro quando eu quiser comprar um carro enfim tem esse encanto né? mas não é bem assim porque a capitalização ela não necessariamente vai ter determinadas coisas que o que o sistema público tem esses auxílios que a gente recebe quando a gente está na vida ativa auxílio doença auxílio maternidade acidente reclusão todos esses esses riscos que a gente corre durante a vida ativa no sistema de capitalização muitas as vezes como no Chile por exemplo a pessoa tem que pagar um seguro privado além do aporte que ela faz na poupança ela tem que contratar seguro a proposta da PEC ela está muito em aberto em relação a essas coisas não está dito se vai ter ou não pode ter a gente não sabe a lei complementar que vai definir mas é um risco de que você além de ter que aportar tem que pagar para contratar um seguro outra coisa que não tem nessa proposta é obrigatoriedade do patrão depositar a parte dele o que diminui a poupança que significa que você tem que ter uma contribuição uma capacidade maior de pagar ainda porque para poder render porque só o seu 8% o seu 7,5% não vai valer de nada pode ser que o patrão tenha que pagar mas não não está garantido então é tudo muito muito perigoso mesmo tudo muito em aberto eu vou encerrar só falando o que ela falou do que é capitalização faltou dizer o que é repartição simples repartição simples é bem simples todos nós que trabalhamos contribuímos mensalmente esse dinheiro não está sendo depositado em nosso nome ele sai imediatamente do caixa do governo para pagar as aposentadorias as pensões os benefícios todos de quem está aposentado ou recebendo algum dinheiro do INSS então isso é exatamente simples por isso quem trabalha contribui quem está aposentado recebe imediatamente naquele mês o dinheiro é gasto imediatamente é isso que chama repartição simples eu vou agradecer obrigada Marília obrigada as meninas da mesa obrigada a vocês que ficaram aqui nos ouvindo enfim foi uma excelente oportunidade obrigada Maria de Fátima antes de finalizarmos a deputada Andréia apresentou um requerimento que eu peço a deputada que faça a leitura excelentíssima senhora presidente da comissão em defesa do direito das mulheres a deputada que subscreve Andréia de Jesus nos termos do artigo 103 inciso 3 do regimento interno que seja encaminhada a prefeitura municipal de Félixlândia a secretaria municipal de ação social em Félixlândia pedir de providência para execução do serviço de rede municipal de enfrentamento à violência contra a mulher no referido município em votação o requerimento apresentado pela deputada Andréia as deputadas que concordam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento eu queria perguntar a deputada Leninha a deputada Andréia se ainda querem fazer consideração final a gente agradece a presença de todos e todas aqui nessa manhã só reforçar o convite para o dia 12 aqui na assembleia a audiência e é lógico que a ideia de que a gente tenha além do Paulo Paim a gente consiga trazer os deputados mas acho que é importante o que Marília colocou de caminhamento que às vezes é uma ação individual de cobrança dos senadores dos deputados e isso é importante fortalecer que eu acho que à medida que a gente toma essa decisão de entrar na luta contra a reforma a nossa luta e cada um e cada um se sente responsável para fazer esse gesto em nome daqueles que ainda vão aposentar em nome é importante essa orientação e a gente sair daqui com esse compromisso talvez mas essa campanha mais ampla senador qual é a sua posição em relação à reforma e a gente fazendo isso nas redes sociais que é fundamental para a gente causar constrangimentos ou a gente colocar esses que estão lá que vão votar a reforma todas as nossas preocupações e falar que nós estamos de olho sim na posição e no voto que cada um vai dar lá no Congresso e no Senado brasileiro obrigada 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 deputada Leninha deputada Andréia também quero reforçar dois convites nós vamos começar esse mês fazer o debate sobre os direitos indígenas aqui na casa vamos começar com abril indígena segunda-feira dia 8 teremos audiência pela manhã para tratar dos direitos como um todo dos povos indígenas e aí passa pela mineração passa por manutenção do território mas também das políticas públicas que estão sendo cesseadas no governo Zema de como vai ficar o atendimento da saúde e o atendimento da educação aos povos indígenas itinerantes ou não estão odiados ou não no mais é agradecer também pelo espaço vamos sim ir para os interiores falar da reforma falar desse dessa tentativa de colocar a gente para trabalhar no sistema de escravização mas também tirar essas dúvidas eu que estou muito próxima das ocupações urbanas a grande dificuldade é de entender como isso vai impactar na vida de quem hoje não contribui então a gente precisa sim somar forças nessa atuação no território e queria fazer um comentário que eu trouxe aqui mas não consegui trazer na fala que é o mito do déficit no Rio de Janeiro a Ponte Rio Niterói foi construída inclusive com o dinheiro da previdência então a gente tem que entender como que é essa arrecadação e a vinculação e desvinculação dos recursos que passam pela seguridade social eles podem inclusive utilizar como está fazendo aqui no estado com a previdência dos servidores públicos utilizar o dinheiro o recurso para outros fins e depois não consegue devolver para a previdência e fica aí com esse anúncio de déficit obrigada estamos na luta obrigada deputada Andréia então indo para os agradecimentos agradecer a grande contribuição da da Maria de Fátima que é do GES e da Isabela que é professora e advogada que nos ajudam a elucidar essas questões mais técnicas que é fundamental porque se a gente não sabe qual é o impacto como é que a gente vai conversar com as outras pessoas então nos ajudaram muito agradecer também a contribuição da Sandra que faz esse apelo sempre no sentido da mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras também com as contribuições no sentido de clarear sobre os impactos da reforma a senhora Lucimar que esbanja essa coisa do mundo real da trabalhadora rural também da nossa companheira que já esteve aqui mais de uma vez da Maria de Lourdes que coloca não só essa essa questão da vida real da trabalhadora do campo mas também espalha esperança espalha otimismo não que ele vá vir de graça mas que vai ser através da nossa luta contra a reforma nessa nossa mobilização intensa que certamente teremos que continuar a fazer acontecer em todo o estado de Minas Gerais e também no Brasil mas eu queria por último fazer uma alerta até pautada por essa intervenção que a Maria de Fátima fez que o maior problema não é nem a questão de aumentar a idade aumentar o tempo de contribuição mas também o regime de capitalização mas também a desconstitucionalização isso eu estou alertando porque ontem eu vi o presidente da Câmara dos Deputados dizer assim não o benefício de prestação continuada que eles querem reduzir pela metade e o benefício de prestação continuada impacta quem? aquele que não está no mercado de trabalho aquele que recebe o benefício que é garantido inclusive pela assistência social hoje ele é de 998 reais querem colocar ele por 400 e 48 400 reais coloca ele pela metade também aquele que é aposentado e que quer deixar o recurso para pensionistas então impacta os mais pobres eles estão querendo mexer de forma que se desconstitucionaliza eles querem depois aprovar uma outra reforma através de emenda complementar por quê? porque o coro é menor então a gente tem que ficar muito atento muito atenta ao que vem por aí de forma que eu concordo me parece que foi Sandra que disse essa aí não tem jeito de emendar porque ela em todos os sentidos nós não podemos ser contra ela apenas porque aumenta a idade da mulher nós somos contra ela porque aumenta a idade da mulher mas também porque somos contra o regime de capitalização não é apenas porque aumenta o tempo de contribuição mas porque ela coloca a desconstitucionalização dos direitos porque eles querem acabar com a Constituição de 88 assim como a reforma trabalhista acabou com a CLT eles querem acabar com a Constituição de 88 agora com a aprovação da reforma da Previdência Social então a gente chama todos e todas que nos ouvi nos assistem pela TV Assembleia é momento de muita mobilização de estudar o que essa reforma da Previdência significa que na nossa opinião ela está muito clara significa desamparo significa pegar o Estado e falar o Estado não existe a partir de agora é só a gente com o nosso mérito tirando todos os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e é por isso que nós vamos lutar aqui e nas ruas ok? Então agradeço a presença de todas todos que estiveram aqui das nossas convidadas nós vamos continuar com o nosso debate com a nossa luta muito obrigada cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares dos convidados das convidadas convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata encerra os trabalhos